Então a Black Mafia era uma gangue conhecida por roubar e extorquir traficantes e famosos como falei na primeira parte Foram eles que supostamente financiaram o início da Bad Boy e um dos investidores foi o Touch Que era um dos ladrões principais dessa organização O Tupac ele acreditava que esse mano foi um dos assaltantes que atacou ele no saguão do Quad Studios Na verdade o cara que atirou nele Supostamente esse mano andava por aí dizendo isso O outro assaltante, o Dexter Isaac, já confirmou que o King Touch foi o segundo ladrão Diz que foi três, mas sempre dizem que foi dois só Então quase um ano após o incidente, numa das cartas que Tupac escreveu na prisão pra sua amiga lá, Desiree Smith Falando sobre ele ter se separado da esposa que ele se casou na prisão, a Keisha Morris Tupac nomeou ali embaixo três pessoas que ele considerava responsáveis pela armação O Touch tá ali E os outros são o Jimmy Henchman e o Reichen Jack, famoso Nigel Reichen Jack era tipo o líder da Black Mafia Ele e esse Jimmy Henchman tinham coisas em comum Ambos eram envolvidos com o crime e também com a indústria musical O Jimmy Henchman tinha uma empresa de gestão que preparava artistas Eles faziam produções executivas com alguns artistas aí no início da carreira E o Tupac conheceu o Reichen no clube O mano tava rodeado de mulher, várias pessoas na volta dele, bebida Então o Tupac pediu pra ser apresentado Esse clube ficava em Nova York Então o Reichen comprou uma bebida pro Tupac, levou ele pra sala VIP Onde passaram a noite assistindo uma luta lá que tava rolando Do Rick Bowie vs Evander Holyfield Afin que uma semana antes dele conhecer o Reichen, na noite de Halloween O Tupac foi preso após atirar em dois policiais de folga em Atlanta E mano, ele deixou os dois feridos O status dele na rua tava o bicho Mas ele tava em Nova York Numa das maiores delegacias do mundo Pelo que eu sei, é até a maior spa Claro que isso não era bem aceito ali, né mano E o Reichen avisou pra ele No dia seguinte que ele atirou nos policiais Ele ainda compareceu no tribunal de Atlanta Cinco dias antes de conhecer o Reichen E foi lá responder essas acusações aí dos policiais E ele saiu debochando ali, né mano Caminhando, se balançando, tirando onda da lei mesmo E tipo, mano, ele conheceu o Reichen num dia E menos de duas semanas depois já foi colocado numa roubada No dia 18 de novembro de 93 O Tupac, ele foi preso junto com seu road manager O main man Numa acusação de o que? Abuso sexual, agressão sexual, sodomia, porte de armas E foi esse Reichen que arrumou a acusadora Ayanna Jackson pro Tupac Num clube lá, quatro dias antes Daí dia 18, ela foi trazida pelo road manager do Tupac pro hotel Eles ficaram e mais além, supostamente, ele compartilhou com os amigos Que forçaram a mina a fazer oral neles O Tupac foi preso logo na saída, bem na hora que a Ayanna chegou com a polícia Eles ainda encontraram armas com numeração raspada no quarto que o Tupac tava Mas os mãos já não estavam lá, eles meteram o pé Daí o Tupac foi preso um dia, dois depois, ele foi solto Teve que pagar uma fiança de 50 mil No dia 24, ele, o main man e o Reichen Jack foram indiciados no tribunal de Nova York E é isso, mano O cara conseguiu ser preso duas vezes em menos de três semanas Apesar disso, o Tupac ainda ligava pro Reichen quando colava em Nova York Quando o Tupac conheceu o Reichen, ele tava gravando Há umas duas semanas, o filme O Lance do Crime Começou na metade de outubro, dia 18 E o Tupac usou o Reichen como influência pra fazer o seu personagem, o Bird Pra chegar em grande estilo, o Tupac, dia 12 de outubro, comprou um Rolex Se liga no recibo Mas no filme eu só vi ele usando aquele Rolex presidencial que o Reichen deu pra ele, pá O Reichen falou pro Tupac colar no seu joalheiro pra escolher umas peças Realmente os manos tava sempre junto O Reichen levava pro Tupac nos melhores rolê, sempre nos melhores carros Eles foram vistos publicamente mesmo em março de 94 E, mano, o Tupac admirava a moral que ele tinha O cara só andava com pessoa influente Pelo que eu sei, o Tupac já tinha um relacionamento com a Madonna antes de conhecer o Reichen Desde que a atriz, a Rose Perez, que o Tupac tava acompanhando no Soul Train de 93 Chegou e disse pra ele que a Madonna tinha falado que tava afim dele O Tupac namorou ela por um... não sei por quanto tempo Tanto que ela até chegou a ser vista algumas vezes de bandana por causa da relação deles A Madonna também andava com o Reichen Tanto o Tupac quanto o Reichen foram vistos bastante com ela em 94 E o Rick Lee, que é um criminoso multimilionário que comprava roupas de marca pro Tupac Levava ele no shopping Esse mano aí mudou o estilo das ruas do Tupac pra designer de luxo O Reichen, o Tupac e o Rick Lee eram tão fechados que compraram Rolex iguais Essa foto deles foi tirada pelo que eu sei em outubro de 94 Alguns dias antes da amizade do Tupac e o Reichen a Zedá O julgamento por abuso, sodomia e porte de armas tava chegando E o Tupac descobriu que o advogado do Reichen separou o caso deles Fazendo ambos serem julgados individualmente Tupac achou que ele tava delatando, então se afastou No assalto no quad estúdio, Tupac foi baleado nos primeiros 20 minutos Do dia anterior ao seu veredito nesse crime envolvendo o Reichen Jack No dia 29 de novembro de 1994 Tupac compareceu ao tribunal de Nova York pro júri deliberar suas acusações E logo após ele deu aquela entrevista carregada de emoção Reafirmando a sua inocência e perguntando aos repórteres Onde estão os outros réus aí? Com aquela corrente que mais tarde seria roubada O Reichen Jack não deve ter gostado, porque o Tupac tava deixando a entender Que os outros envolvidos receberam tratamento especial Porque devem ter colaborado O outro envolvido era no máximo ele Tirando o Charles Fuller, o main man pá, road manager do Tupac Já o outro amigo lá ninguém nunca viu O pessoal próximo ao Reichen queria tomar uma atitude Mas ele disse que não autorizou Apesar dele tá na indústria do entretenimento embolado com famosos O mano não gostava de ser explanado O Tupac tava fazendo isso Por coincidência mais além, Lil Shaw, um rapper da Uptal Que o Jimmy Henchman tava gerenciando Chamou ele pro feat, dizendo que eles pagariam 7k e meio pela colaboração Quem queria que esse feat acontecesse era muito mais o Jimmy do que o Lil Shaw Então isso já era muito estranho Disco Andre Harrell, da Uptal Queria falar com o Tupac também pra colocar o rapper na série New York Undercover Que ele desenvolvia e pá Então o Tupac já conseguiu uns corre, tá ligado? Mas ele tava correndo o risco de ser preso Poderia ser uma das últimas sessões que ele tinha pra fazer Ele deveria recusar porque sabia que o Lil Shaw era um rapper famoso Que correu pelas ruas com um traficante de Nova York Inclusive o próprio Reichen Jack Se liga nessa foto deles e mais uns Mas como o Tupac precisava da grana Porque ele tava gastando bastante com o advogado Porque naquele ano de 94, mano O cara compareceu demais no tribunal Então aquele era só mais um mês normal na vida dele O Tupac ele tava em Nova York colando em festas Com o seu parça lá Que ele tava gravando o filme Bullet Foi numa dessas festas aí que o Tupac falou pro fofoqueiro lá AJ Benz Que o Mike Tyson já tinha avisado ele sobre o Reichen Falou outras paradas negativas sobre o Reichen E essa foi a primeira vez que o Reichen viu ele falando mal dele O assunto correu pelas ruas Mas também tava fazendo presença na Suprema Corte Um dia depois do aniversário do Puff Daddy Ele foi Ele deve ter ido amanhecido porque Tava com a mesma roupa da festa E também os seus pertences Que seriam roubados alguns dias depois Dia 10 também ele tava no tribunal Dia 14 E 10 dias depois 24 de novembro de 1994 Ele passou aquele dia feliz lá com a família dele No dia de ação de graças Em Stone Mountain na Georgia Jogou aquele futebol americano com seus manos E os Outlaw Desde dia 28 Ele colou no tribunal também além do dia 29 Que ele fez aquela entrevista E dia 1º de dezembro Um dia depois do quadro estúdio Tinha mais Mas enfim Ele foi lá fazer esse feat Sem falar também que o Lil Shaw era bastante chegado do Big Antes do Big estourar O Lil Shaw já era o cara Notorious mencionou esse rapper No seu primeiro lançamento oficial Tupac atentor A íntima da Bad Boy Como eu falei pra vocês Ele tinha colado no aniversário do Puff Daddy De 25 anos Foi o que? Dia 8 de novembro O Tupac e o Big foram vistos juntos no palco Trocando ideia Esses foram um dos últimos momentos aí Dessa amizagem que terminou de forma trágica Diz que nessa festa O Tupac ignorou o Reixão Jack E isso foi um desrespeito pra ele E ele tava de cara Que o Reixão separou o caso deles O Tupac ele conheceu muitos outros amigos do Big E o Puff nessa festa O lendário produtor de mixtapes Ron D Tava nessa festa aí E ele ficou ligando pro Tupac Pra colar na baia dele E gravar um feat Esse mano também foi o Big Que apresentou pro Tupac O Big citou esse mano na música de UC Então antes do Tupac ir pro Quad Studios Ele encostou no Ron D Pra fazer essa colaboração Ele demorou pra colar na sessão Sendo que eles estavam gastando com o estúdio E o Tupac ele tava com o maior pressentimento né Sentindo uma sensação ruim Se liga como ele começou o verso Nessa música do Ron D Porque mano O Tupac tava indo encontrar Alguns afiliados do Reixão Jack O Reixão já tinha tentado assinar o Tupac Dizem Com essa empresa de gestão aí do Jimmy Hent E o Tupac também deu aquela entrevista mais cedo Algo de ruim poderia acontecer Em certo momento o Jimmy chegou E falou pro Tupac Que não tinha dinheiro só cheque Tupac disse que era melhor ele ter o dinheiro Senão ele não ia Ficou putaço Ficou falando muita coisa pra ele Tá ligado? No telefone Vários palavrão mesmo Segundo o Dexter Isaac Um dos assaltantes Foi ali que ele recebeu o sinal verde Pra roubar o Tupac O Jimmy Hentman Que era um gangster sangue frio Queria mostrar que mandava pro Tupac Apesar do Android da Uptown Já está lá O Jimmy falou que ligou Ou iria ligar pra ele pra conseguir a grana Então o Tupac Mesmo desconfiando Ele pegou e foi Porque ele realmente precisava do dinheiro O Jimmy Capanga Quer me colocar no álbum do Luchão Sacou? O cara fica me ligando sem parar Eu achei que você tava de boca Mano Mas é que eu preciso desse 7 mil Ele chegou no quad estúdios Nos primeiros 20 e poucos minutos Da madrugada do dia 30 de novembro E ele nem conseguiu subir pra sessão Que foi assaltado e baleado 5 vezes No saguão do prédio Quis que o Tupac deu o primeiro tiro em si mesmo Tentando sacar a arma E os outros tiros Foram de raspão Ou a bala rechicoteou Mas no hospital ele foi informado que levou de 4 a 5 tiros A mídia noticiou isso na época E o Tupac disse que reagiu ao assalto O Dexter Isaac disse que após isso acontecer Uma briga pelo controle da arma Começou E nisso Tupac deu um tiro autoinfligido na virilha dele Eles só queriam roubar o Tupac mesmo Não queriam atirar nele Era só pra dar uma lição Mas como ele reagiu Então levaram o anel de diamantes Outro anel menor Só a corrente de cruz fixo A pulseira Mas deixaram o Rolex Naquela época o Tupac estava em Nova York Usando justo o Rolex Que o rei Shane Jack deu pra ele Foi ali que o rapper ligou os pontos E entendeu o recado Mais 3 pessoas estavam com o Tupac O seu cunhado O rapper Stretch Já vou falar mais sobre ele E o amigo desse Stretch Esse amigo dele O Fred Moore Vulgo Nichols Também teve itens roubados E também foi baleado O tiro pode ter sido o mesmo Que o Tupac deu em si mesmo Se o Tupac acreditava mesmo No envolvimento desses manos Nichols era fechado Com o pessoal de Nova York O notórios Big e companhia Então por que os assaltantes Iam atirar nele Mano No lugar que o Tupac foi roubado Parecia premeditado O bagulho ficava na Movimentada Times Square O Tupac chegou e os manos Dominaram a entrada do prédio Um na porta Outro no saguão Essas fitas Pra entrar alguém de dentro Tinha que abrir E tipo os manos Parecia a segurança De algum deles O Tupac já tinha visto A bad boy O próprio Big Com essas roupas aí Camufladas Achou que ele estava ali Fazendo a segurança Então não suspeitou O próprio Tupac mesmo Quando andou em Nova York Fez o filme Lança do Crime Usou uma dessas roupas aí Do exército Numa das cenas do filme Por causa da influência Mas chegando ali Estranhou só uma coisa Nenhum deles olhou pra ele Quando ele entrou Então após ser baleado Diz que os manos do Tupac Tentaram ir atrás Tinha uma viatura na frente Como o Tupac estava armado Pegaram e subiram pro estúdio Mas todos os filmes Sério essas porra Mostra eles entrando No elevador e já era Ninguém na Times Square Viu os caras fugindo A viatura que estava na frente Também não A câmera de segurança Não gravou Ou sei lá Apagaram as filmagens Parecia algo preparado O Tupac ele não sabia Que o Big Estava com seus manos gangsta Fazendo a primeira sessão Do álbum de estreia Do Junior Mafia Ele ficou sabendo Quando chegou E o Leo Sisi Gritou da janela Ou o Leo Sisi Foi um bom ator Ou ele não sabia mesmo Tá ligado Porque o Leo Sisi Desceu junto com o Nino Brown Da Junior Mafia O elevador Foi lá Pra cumprimentar O Tupac E quando a porta Do elevador abriu O Tupac Estava sendo atacado Só mandaram ele vazar Então é estranho O Notorious Big Foi atrás Como mostra no seu filme Autobiográfico Daí chegando no Saguão A polícia já estava lá Então ele não pôde subir Já no filme Olá Izumi Da história do Tupac O Big Estava no estúdio Quando o Tupac chegou E na série Unsolved também Geral ficou chocado Ao ver o Tupac Ele logo culpou O Jimmy Hentham Porque ele era o único Que sabia Que ele iria pra ali A ambulância chegou Com essa dúvida Será se a Yana E o Heisha Trabalharam com a polícia O histórico do Heisha ser rato Aí né mano É velho Tanto que ele foi extraditado A Yana não ia acusar Um gangster Que nem ele assim Tá ligado Ela conhecia ele Mas enfim Tupac teve sorte De não morrer nesse ataque E pra fuder Ainda tinha julgamento No dia seguinte E seu destino Seria decidido No hospital Tupac conheceu seu pai Que ele achava que tinha morrido Ficar de mal com a sua mãe Por isso naquele momento Não foi bom E não parava de chegar a gente Sendo que após ele ser traído Pelos seus amigos Ele não confiava em mais ninguém Ele ainda tava sofrendo ameaça Então ele arriscou sua saúde E saiu do hospital Viu que o pênis dele Tava ok E meteu o pé Dizem que ele perdeu o testículo São várias teorias Vários boatos Que rola por aí Então ele foi lá Pra um lugar seguro Com essa família Apesar dele ser autorizado A não ir Naquele estado Pro tribunal Se ele não quisesse No dia 1º de dezembro Ele fez uma aparição surpresa De cadeira de rodas No tribunal de Manhattan Escoltado pelo Fruit of Slam Ainda com seu Rolex no pulso No final ele foi inocentado De sodomia E porte de arma Mas teve que responder Por abuso Diz que o Reishan só separou os casos Pro Tupac não se dá mal No porte de arma E pelo visto Deu certo Então vai saber né mano Reishan é inocente ou não é Enfim Só encontraram provas De que o Tupac Tocou nela Indevidamente O Reishan Ele se declarou culpado Pagou uma multinha Foi condenado a 3 anos De liberdade condicional Acho que ele cumpriu pena Assim Pouca coisa Mas a coisa foi pior Pro Tupac Sendo que foi O Reishan E seu amigo Que abusaram da mina Dia 2 Ele recebeu alta do hospital E foi pra um lugar secreto Casa da amiga dele Jasmine Gai Cês sabem que ele é Aquela atriz nostálgica E mano Ele tava todo paranoico Andando com uma arma Por todo lado Porque ele tinha recebido Muita ameaça Apesar de ter muita proteção E tá no bairro seguro Ele tava espiado O Tupac Ele faltou uma audiência No dia 5 de dezembro De 94 Devido a problemas de saúde Então eles adiaram Pra 9 dias depois E ele faltou de novo Mas ele conseguiu Ser libertado sob fiança Pra aguardar seu julgamento Foi aí que um juiz Do tribunal de apelações Ordenou que ele fosse detido Até que ele pagasse Uma fiança absurda De 3 milhões No dia 23 de dezembro De 1994 O Tupac foi preso No hospital Após não pagar Essa fiança Dia 7 de fevereiro De 1995 O Tupac foi condenado De 1 ano e meio A 4 anos de prisão Ele manteve sua inocência Dia 14 de fevereiro Ele começou a cumprir Sua pena Na Clint Corsham Após todos esses Ocorridos aí Contra o Tupac Ele se tornou inimigo De todos que estavam Lá naquele estúdio E o atraiu Ele pro estúdio Dos 11 nomes Que ele considerava Estar envolvidos Tinha todo o pessoal Que era seu fechamento Em Nova York Colocou ali o Andre Até o Craig Mack Artista da Bad Boy Colocou o Lil Shaw Colocou o Touch Colocou o Hachan Jack O Rick Lee Colocou o Jimmy Hintman E também o Stretch Um dos caras que chegou com ele No Quad Studios O Stretch era de Nova York E fechava com todos esses Mano aí Ele canta em duas Das três únicas Músicas que o Tupac E o Big fizeram juntos Ele era um dos melhores Amigos do Tupac Antes da Death Row Eles fizeram várias Músicas juntos O Stretch participou Dos discos clássicos Do Tupac Dos videoclipes O Tupac era chegado A família dele Padrindo a filha dele O Stretch até foi Um membro original Do Thug Life Antes da formação final O Tupac atuou E dirigiu o clipe Que ele participou O Stretch fez até filme Com o Tupac Os caras eram muito bolados Fizeram de tudo Desde o início Onde estava o Tupac Estava o Stretch Parecia o segurança dele De tanto que Protege o rapper Inclusive o Stretch Canta no feat Que o Tupac fez Com o Ron D Antes de ir para o Quad Studio Foi ele que escoltou O Tupac até o carro Após aquela entrevista polêmica Um dia antes Lá do Quad Studio E mano A fita é que realmente Ele pode ter sido A pessoa do grupo do Tupac Que estava passando informações Para o Jimmy Henchman Diz que foi em troca De um quarto De tijolo de cocaína Depois o Stretch Ainda foi no hospital Passar uma mensagem Intimidadora do Jimmy Henchman Para o Tupac Com aquela mesma roupa de antes E o Tupac Não curtiu o Stretch Fazendo isso Passando o recado do mano Após essa fase ruim Ele começou a pensar Que o Stretch Estava entregando A localização dele Sem falar que o Stretch Dizia para a amiga do Tupac A Desirée Smith Que queria mandar mensagem Para ele Mas só dava em cima da mina Ele nem visitou o Tupac Na prisão Disse que é porque Não tinha identidade Mas mesmo assim Nunca mandou uma carta E depois essa amiga do Tupac Ainda disse que o Stretch Estava andando com os inimigos dele E o Tupac Achou que ele mudou de lado Ele achou estranho Que no assalto o Stretch Que não costumava agir daquela forma Aceitou ser roubado facilmente Aquele mano alto E bravo Nem reagiu Acho que eles levaram Uma pulseirinha dele Escrito seu Vogue só Deve ter pegado de volta A verdade é que o Stretch Era falido Ele estava desarmado também Ele não ia atacar Ou realmente ele conhecia Os assaltantes Por ironia do destino Exatamente um ano depois Dia 30 de novembro De 1995 O Stretch foi assassinado Enquanto estava o Key A caminho de um show do Big Sei que ele ia encontrar o Big Realmente Tupac disse músicas Em entrevistas Que o Stretch traiu ele E foi esse Dexter Isaac Um dos supostos assaltantes Do Core Studio Que confirmou a participação Do Stretch Então naqueles 11 nomes Que o Tupac escreveu No papel na prisão Também tinha claro A Bad Boy O Puff E o Big E naquela carta Que ele nomeou Os três envolvidos Também está escrito ali Bad Boy Killer O Tupac Ele não achava Que o Big E o Puff Armaram a emboscada Ele tinha certeza Que eles sabiam E não avisaram O Dexter Isaac Diz que o Jimmy falou Que o Puff sabia de tudo O cunhado do Tupac Na época O Zayde Diz que é tudo mentira dele Desse Dexter Isaac E que ele não estava lá Mas as histórias Que esse mano conta Esse cunhado do Tupac Sim não faz sentido Quase tudo refuto Que o próprio rapper já afirmou Esse Zayde Foi o último Da crew do Tupac A descer do prédio Que ele estava com a arma Faltando uma bala Provavelmente a bala Que o Tupac atirou em si mesmo Depois que o Lushaw Fortaleceu Ele escondeu a arma No piano E depois disse Que o Tupac Falou pra esse mano Ir com o Big Lá pegar a arma Porque senão ia dar ruim Podia aumentar a pena Do Tupac Se achassem a arma Essa arma Supostamente mostraria A bala que atingiu O Nichols E poderia dar ruim Pro Tupac O Big Ele chegou a avisar Pro Tupac Tomar cuidado Com quem ele estava andando Dizem que foram algumas vezes Mas o próprio Tupac Diz que foi o que Uma semana antes Disso acontecer O Tupac Nem falava mais com o Reisha O Reisha Até mandou roubar o Big Por causa disso Se o Big Já sabia da armação Ele só não avisou Porque né Era coisa das ruas E naquelas épocas Ele cansou de ver o Tupac Andando com os Gangsta Pessoa barra pesada Que ele conhecia antes do Rap E mesmo se ele soubesse Ele não ia falar Ele conhecia os cara Há muito mais tempo Que o Tupac No hospital Ele foi lá Diz que ele foi barrado Na saúde Diz que ele chegou E o Tupac Não estava mais lá Mas ele não foi na prisão Visitar o Tupac E dizer Eu sei quem fez isso Pelo contrário O Puff Aproveitou as vendas Que essa rivalidade Estava gerando Já que o disco de estreia Do Big Tinha sido lançada Dois meses antes das tretas E fez a Bad Boy Virar a maior do Hip Hop No ano seguinte Pra surfar no hype O Puff Teve a ideia De lançar a música O Chacha Que o Big Tinha feito antes De qualquer problema Com o Tupac Isso foi uma estratégia A música saiu apenas Uma semana depois Que o Tupac foi preso Claro que o Tupac Ouviu a música E pensou que era Uma diz A parada ficou pessoal Sendo diz ou não O Tupac sabia Que aquilo era vacilo E a estratégia deu certo Porque impulsionou O disco do Big O Puff se aproveitou da situação ruim do Tupac E meteu esse louco aí Enquanto o Tupac tava preso Saiu uma música do Lil Shaw Com o Big Num clipe patrocinado Pelo Jimmy Hatchman É isso O Big era fechadão Com os contra do Tupac O Tupac Ele já tinha conseguido Após o seu feito inédito De ter um disco top 1 Lançado um mês após a prisão Ele tava preso Mas não ganhava muita grana Ele tinha sido condenado A um ano e meio Até quatro anos E a mãe dele mal tinha casa A fiança dele era Três milhões Nem sua gravadora queria pagar Pra fuder inventar o boato sujo Que ele tinha sido estupado Na prisão O Puff tava triste Por saber que tinha gente Acreditando E fazendo piadas disso Tudo isso Enquanto o Big Que se tornava a capa Da maior revista de hip hop E comemorava após Seu disco virar platina Tudo às custas dele Pouco antes da noite Que o Big virou O rei de Nova York Após levar todas as categorias Na maior premiação do hip hop O Tupac aceitou fechar Com a death row Daí o Suga já anunciou Na mesma noite Que ele entrou pra família Suga foi a única pessoa Que apareceu pra ajudar ele E ainda prometeu pagar A fiança milionária Ele pagou a metade E tirou o mano de lá Quando Tupac saiu da prisão Ele era um revoltado Não porque ele começou A andar com o Shuli Desde que ele teve fama Ele nunca teve paz Quem conhece bem as histórias Tá ligado Mas o vídeo tá gigante E isso vai ficar pra próxima Daí acontece essa fita No Quad Studios Sendo que ele poderia ser Condenado por abuso Isso no dia seguinte Ambos problemas relacionados Ao pessoal de Nova York Que conhecia a Bad Boy O Suga ele tava com inveja Do sucesso do Puff Então teve a ideia genial De trazer o Tupac pra death row Já que a rivalidade Tava gerando projeção Tanto pro Tupac Quanto pro Big E ele já tava prestes A perder o Dr. Dre Que é a saída gravadora E o Snoop Dogg Poderia ser condenado Por assassinato Pra foder com tudo Ele perdeu um dos seus melhores amigos Supostamente pro guarda costas Do Puff dele Diz que foi ele que atirou E matou Naquele clube de Atlanta Um mês depois Do Source Awards Um mês e meio Diz que esse momento Foi tão perturbador Pro Shug Que foi uma das únicas vezes Que vira ele chorando O Shug Deu um tapa Na cara do Jermaine Dupree Que era o aniversariante No mês seguinte A essa tragédia O Shug consegue tirar O maior inimigo Dos seus inimigos Da prisão E os dois declaram Guerra pra Bad Boy Depois daqui A treta só acabou Com a morte dos principais rappers Na parte 3 desse vídeo Eu vou trazer um conteúdo Padrão a esse Com todas as informações Bem produzido Pra vocês entenderem Como foi a treta Após o Tupac Entrar pra death row Já tá quase pronto Então eu quero ver 3 mil Agora pra finalizar O Reishan Sempre manteve A sua inocência Quanto ao quadro estúdios Mas sobre ele Não ser informante Difícil Isso não dá pra acreditar Ele disse numa entrevista Com a ST Outra mina Foi um documentário Eu acho Que recebeu a ligação Dos bandidos Logo após Dizendo que algo Deu errado Eles ligaram Falando isso pra ele Ele respondeu Que não tinha nada a ver Mas por que ligaram Pra ele então Ele já deixou entender Em algumas entrevistas Que foi o Dio Que armou esse bagulho aí E ele já disse Que a pessoa Que fez isso Tá cumprindo perpétuo O Jimmy confessou Ter envolvimento Quando foi preso Na tentativa De reduzir sua pena Ele foi condenado A perpétuo Por matar um parça Do 50 Cent Que era embolado Com a de Unity Quem quiser vídeo Desse mano Comenta aí Vai ser brabo O Touch Sempre negou Ser um dos atiradores A polícia Tentou cruzar ele Testemunhas confidenciárias A polícia Já confirmaram Que ele confessou O crime Ele chegou A ser interrogado Mas sempre negou Continuou negando A polícia queria Que ele caguetasse O Puff Mas ele nunca caguetou Ele chegou a trabalhar Com a Bad Boy Depois do Quad Studios Só pra vocês Verem o embolamento O Dexter Isaac Mandou ele parar De mentir Porque ele tava No assalto Esse Dexter aí mano Tá cumprindo perpétuo Porque não delatou E ele disse Que tem a corrente Pra provar Que é o verdadeiro cara Ele lançou um livro Específico Com todos os detalhes Daquela noite E também lançou Um livro lá Autobiográfico Que também menciona Essa infame noite No Quad Studios No seu livro O Puff sabia O que iria acontecer Ele sempre diz Que o Puff sabia Ele falou Que o Puff Parar de fingir inocência Talvez o Big não sabia Porque o Puff Não tava no estúdio Com eles Ele chegou um pouco Antes do Tupac chegar No primeiro disco Póstumo Do Tupac Teve aquela música Against All Lords Que o Tupac Fala de todos Esses manos aí É hora de ir pra guerra Com a Bad Boy Horas depois Suge Knight Demonstra pela primeira vez Seu descontentamento Com o Puff Daddy E a Bad Boy No Source Awards De 1995 Na frente de todo O pessoal de Nova York Puff e Big Descobrem ali Que o Suge Knight Virou inimigo deles Antes mesmo De ele jogar Essas farpas Aí no Puff Suge iniciou Dizendo Que o inimigo deles Tupac Tava fechado Com a gravadora O que fez geral Pensar Que o Tupac Queria entrar Pra Death Row Dez dias depois O Suge e o Puff Se encontram novamente No Summer Jam Que aconteceu na Califórnia Puff tava sendo protegido Pelo South Side Creeps Um mês depois Supostamente Wolf Guarda-costas Do Puff Daddy Atira e mata O Big Jake Um dos melhores amigos Do Suge Numa festa em Atlanta Uns dizem Que não foi o Wolf Que foi outro mano Mas até esse outro Suposto atirador Tem ligações Com o Puff Daddy O Suge Knight Ele agrediu O Puff Daddy E o aniversariante De Hermen Dupree Nessa noite aí Ele ficou muito abalado Com a morte do seu amigo Depois disso A treta ficou pessoal O Puff ficou paranoico E com medo De colar na Califórnia Um dos lugares Que ele mais fazia dinheiro E estava atrapalhando Seus negócios No dia 12 de outubro De 1995 Três semanas após Perder o seu amigo Suge paga a fiança Milionária do Tupac E tira ele da prisão Don't you think You shoot somebody Five times You should kill them That's what I think So If y'all gonna be Robbers and killers Be Robbers and killers Man Infelizmente menos de um ano Após ela entrar pra Death Row Tupac perderia sua vida Nessa terceira parte Eu vou detalhar pra vocês Tudo sobre a treta Entre a Death Row E a Bad Boy Que levou a morte do Tupac E do Notorious Big Em vez de eles venderem disco Felizmente A treta ficou pessoal A ponto do Tupac E o Big Perderem suas vidas Deixa aquele like Pra fortalecer Se inscreve Se não for inscrito E ativa o sininho Vou botar uma meta aqui Porque esse vídeo Tá bravo E deu trabalho Cinco mil Quem fecha com nós Fortalece aí Agora se liga Menos de uma semana Após o Tupac Sair da prisão Ele encontrou Com a Faith Evans A ex do Big Em uma festa da Califórnia Um fotógrafo Registrou uma foto deles E disse que ela Foi embora Pro hotel do Tupac No dia seguinte Eles gravaram uma música E mano Alguns artistas da Death Row E associados Já revelaram Que viram Os dois muito íntimos No estúdio E no dia após a gravação Ela foi pro hotel do Tupac E eles fizeram sexo A Faith Evans E o Big Não estavam mais juntos Porque ela pegou o Big Traindo ela com a Lil King Então supostamente Ela se vingou Pegando o Tupac Faith Evans Sempre negou Ter transado com o Tupac Em todas as entrevistas Nesses últimos anos E ela disse que o Tupac Ofereceu um cachê Pela participação na música Na hora de pegar o dinheiro no hotel Ele disse pra ela Fazer um oral nele Se quisesse a grana Mas estranhamente Um mês depois Ela foi vista com o Tupac Novamente Não era pra ela estar puta com ele Então se é verdade ou não Sei lá Mas que ela foi usada Como um peão Dessa rivalidade Entre o Big E o Tupac Ela foi Já que né A parada ficou séria Depois que botaram ela no meio Mas sobre o Shug Transar com a mulher do Puff A mesma mulher Que ele teve seu primeiro filho Isso todo hip hop Sabe que é verdade Então mano No final de outubro O Tupac gravou A primeira versão Da diz Hit Em Up Que ataca A Bad Boy Records E alguns rappers de Nova York O Tupac afirma ter transado Com a Fate Evas 5 de novembro O Tupac fez aquele show No clube 662 Do Shug Night em Las Vegas Na entrevista que ele deu Pro Uncle Luke Quando ele começou a falar Das participações Do seu próximo álbum Ele mencionou Alguns nomes E também da Fate Evas Numa espécie de deboche Ao Big Ele tirou onda do Big Que o pessoal de Nova York A mesma fita Uma semana depois Quando ele gravou O clipe Da sua estreia Na Death Row California Love Ele continuou Insinuando Que pegou a Fate El Na metade de dezembro Na festa de natal Antecipada Da Death Row O primeiro ataque Que deixou a Bad Boy Com o cu na mão Aconteceu Mark Anthony Bell Era um promotor musical De Nova York Que já tinha trabalhado Bastante com a Death Row Eles sabiam que esse mano Fez o ensino médio Com o Puff Daddy Então algum tempo Depois que o Big Jake morreu Alguém da gravadora Chegou nele No saguão da Death Row E deu um papel Pedindo pra ele anotar Algumas informações Sobre o Puff Daddy E o Mark recusou Alguns meses depois Ele tolamente Compareceu nessa festa de natal Que seu amigo Seria fotógrafo Quando o Shug Viu ele Perguntou qual foi Por que não cooperou Ele disse que não sabia De nada Falou pro Shug Perguntar sei lá No escritório do Puff Daddy Claro que o Shug Não curtiu a resposta Mandou ele subir com eles Na sala VIP Pra trocar uma ideia melhor O cara me inventou de ir E se fudeu Ele não fazia ideia Que a treta do Shug Com o Puff Já tava o bicho Diz que o Dr. Dre Também tava Mas o Tupac E o Shug Torturaram o Mark Bell Tentando conseguir O endereço residencial Do Puff na Califórnia A casa da mãe dele O escritório Tinha um mano lá Com um dente de ouro Que agrediu o Mark E dizia que era Pelo amigo deles Que morreu No caso o Big Jake Tupac ficava sussurrando No ouvido do Shug As perguntas E quando o Tupac E o Shug Não acreditaram Que ele não sabia de nada Daí a parada ficou ruim O Shug foi no banheiro Saiu com um copo de urina E deu pro Mark segurar Nessa ele tentou fugir Tentou pular de uma varanda Tupac, Shug E os Mob Pire Pegaram ele E espancaram ele Foi nessa que seu amigo Fotógrafo Viu na sacada O seu parça Tomando uma ruim Pensou até que Tupac Tava esfaqueando ele Então ele foi atrás De uns policiais na rua Enquanto ele procurava O Mark Bell Era espancado E colocado pra dormir Os mano até roubaram 30 mil de joias dele Se esse amigo fotógrafo Não tiver chegado Com os policiais O Mark Bell Poderia ter morrido O Mark não falou nada Sobre ter sido espancado Pra polícia Ele foi embora E mesmo assim Ficou sofrendo ameaças No seu peixe Tempos depois Diz que o Shug Falou que o cara Tomou 20 doses de urina E esse resumo aí Que eu contei Foi o próprio Bell Que disse no seu depoimento Acho que ele não quis falar Que Bebe é o mijo né mano Se for verdade A versão do Shug É mais pesada ainda Pro Fidel ficou sabendo E pensou que o Shug Tava se vingando Pela morte do Big Jake E isso fez ele ficar Com medo de colar na Califórnia Daí no dia seguinte Não sei se foi retaliação Mas o contra-ataque Veio na sequência Aliás no mesmo dia Já que o Mark Bell Foi espancado de madrugada 16 de dezembro Então Mais tarde O Snoop Dogg E o grupo The Dark Pound Que são né Da Death Row Tava em Nova York Gravando o clipe da música New York New York O Big ligou pro Funkmaster Flex Da Hot 97 E explanou o endereço deles No Brooklyn Mandou tipo O Brooklyn reagir Ele até achava Que o Tupac Tava na fita E eles reagiram Porque o trailer Os trailer lá do Snoop Dogg Do Desi O Corrupt Foi metralhado mano Por sorte Nenhum deles Foi atingido Era pra ser uma homenagem Mas após a ladar O Snoop Dogg Deu um chute Num prédio Numa cena do vídeo Isso daí Piorou ainda mais A treta Costa Leste Costa Oeste Principalmente A treta Entre A Death Row E a Bad Boy Boatos que o Big Fez isso Porque pensou Que o Tupac Tava né Como eu disse Ou ele ficou de cara Porque eles usaram A mesma batida Que ele fez Um comercial Da bebida Senai O Snoop Dogg Já confirmou Algumas vezes Que o Big Instigou um incidente No início Eles até pensaram Que o Big Tinha mandado O Brooklyn Colar E fortalecer Mas no final Eles perceberam Que era outra parada O Tupac Ouviu pelo rádio Que deram um tiro Nos seus manos Ficou putaço Na hora Ele pensou Que o Big Mandou ir atrás dele Ele não gostou Dos manter atirados Na família Death Row Realmente 16 de dezembro De 1995 Foi outro dia Crucial Que intensificou A rivalidade Entre essas gravadoras Agora o Puff Supostamente Também poderia estar Envolvido Na tentativa De assassinato Do Snoop Dogg Além do Tupac Lá no quad estúdio Durante os primeiros Dias de liberdade Do Tupac A Bad Boy Era o selo do momento E finalizou 95 sendo a maior Não é novidade Que no rap de 95 Só dava a Bad Boy Em todas as rádios Dos Estados Unidos Mas em 96 Tupac devolveu o trono Para Death Row Records No início de dezembro Foi lançado o single Que estreou ele Na Death Row California Love Teve na produção E participação Do Dr. Dre E foi um sucesso Tocou em todas as rádios Dos Estados Unidos E também fora Em janeiro de 96 Durante a entrevista Que a Death Row Deu para o New York Times Tupac novamente Insinou Que teve relações Com a Fate Evans Numa matéria do Q O maior jornal Lá do território Da Bad Boy O Big até confrontou A Fate Evans Depois disso Ficou embaçado Em fevereiro de 96 Tupac lançou seu álbum De estreia Na Death Row No mesmo dia No mesmo dia Do The School Do The Food O disco foi mais tocado Nas rádios E se tornou mais vendido Daquele ano O sucesso dele Era absurdo Já no dia 7 de março Tupac apresentou Um programa de videoclipes Quando o clipe Da música Big Papa Rodou na programação Ele mandou essa daqui Ele tirou uma onda E ainda iludiu o pessoal Dizendo que tava tudo de boa Entre ele e o Big Fez os mano pensar Que se pá A treta nem era real Se pá eles eram amigos E tava forjando Isso daí só pra vender disco Mas no final do mesmo mês Eles viram que não era brincadeira Já que aconteceu O infame Soul Train A Word E dessa vez A Bad Boy Teve que ficar lá Na Califórnia Puff dela encostou Com pressa De voltar pra casa Porque disse Que ele tava sentindo medo Que sabia Que ia ser cobrado Pela Death Row Mas ele também tinha show No outro dia né mano Na Carolina do Norte No caso o Big Então vai saber Naquela noite o Big A Fate Evans E o Puff Fizeram uma performance De abertura Tupac e o Shug Não curtiram os mano Abrindo evento No território deles Tupac poderia ter feito A performance de encerramento Mas ele não queria Trocar depois do Big Tupac e Shug E vários mano Da Mob e Pyro Blood Tinha a intenção De tirar a Bad Boy Do palco Mas disse que ele Chegará atrasado Pelo que eu sei Esse foi o primeiro encontro Do Tupac Com Big Após o Quad Studios Em novembro de 94 Tupac se vestiu Todo camuflado Pra peitar o Big Mesma roupa Que os ladrões Arrastaram ele No Quad Studio E nessa noite O Big além de cantar Ele levou o prêmio De melhor música de Rap E R&B do ano Pela On More Teens O Remixner Logo que ele recebeu Ele e o Puff Meteram o pé Nos bastidores Tupac, Shug e os Bloods Já estavam preparados Pra confrontar eles Já que o plano A Deu errado No estacionamento Mais ou menos Na porta dos fundos Do Soul Train Puff Dead e o Big Que estavam em menor número Foram encurralados Tirando as milhares De câmera Já que não existe Nenhum registro Sobre essa altercação Quase fatal Entre as maiores Gravadoras de Rap Dos anos 90 A versão lá do filme Notórios É meio parecida Com a verdadeira Tupac, Shug Chegando no Hammer Vermelho Tupac falando aquelas Coisas com a cabeça Do lado de fora do carro Realmente Tupac Ficou falando um monte de coisa E o Big ficou quieto Só olhando O Keith Dee é mostrado Na série Unsolved Como alguém que participou Dessa altercação histórica O chefe de segurança Da Death Row O Red Wright Jr Já disse que o Keith Dee Tava com a Bad Boy Aí nessa treta Mas o Gene Deal Segurança da Bad Boy Diz que ele não fez parte Desse bolo Então mano Southside Creeps Supostamente nem conseguiram Fazer a segurança da Bad Boy Pelo que eu sei Porque a segurança do evento Era forte Diferenciada Tinha os mano Da Nation of Slam Tinha o Fruit of Slam E vários outros mano Fazendo a proteção E o Dom Cornelis Não era o de respeitado As duas comitivas Tiveram um encontro Tão tenso Que até o Puff Dele Correu O mano tentou se esconder Embaixo de um veículo Mas o Notorious Big ficou Cigara Um membro da Junior Mafia Que recente A saída da prisão E esse Red Wright Era os únicos Que estavam ali Com a mão na arma O Tupac não apontou a arma Para o Big E ninguém Ele nem estava armado Porque o mano Estava na condicional O Keith Dee é retratado Mas na verdade Era para ser o Cigara Porque o Keith Dee Ele era tipo um chefe Do crime cheio da grana Ele não precisava Ser um capanga Da bad boy O Puff nem tinha dinheiro Suficiente para pagar Ele para fazer isso Tá no final Ninguém morreu O Dom Cornelis Do Soul Train E a fruta do Slam Impediram o pior Depois cada um Seguiu para o seu lado O Tupac continuou no evento E o Puff e o Big Vazaram Na verdade O Big ficou mordido Porque o Puff Deixou ele para trás Então saiu de Los Angeles Sozinho O Puff ficou Foi para a casa Da mãe dele Sei lá onde O Puff falou na frente Do Gene Deal Pouco tempo depois Que ele era um empresário Não um gangster Por isso que ele fugiu Ele estava nem aí Se o Tupac Ou o Big morresse Ou o Shug fosse preso Depois da treta O Tupac ficou com sangue quente Circulando no evento Ele deu entrevista Diz que botou o Big E o Puff de LA Para correr Ficou tirando foto Com fãs E acabou perdendo Quando chamaram seu nome Porque o álbum dele Me Against The World Levou o prêmio De melhor álbum de rap E ele não estava Lá no palco Para receber Me Against The World Tupac Tupac Não podia estar aqui Então nós vamos Acertar esse award Em nome dele Obrigado Boatos que ele nem Quis subir É bem difícil Achar alguma foto Do Tupac Sorrindo Dá pra ver Que ele estava Bem nervoso Enquanto circulava Na auditória Ele ficou andando Em círculos Então ele e o Shug Acabaram sendo convidados A se retirar No final Nem a suposta Apresentação surpresa Que o Tupac faria No final Aconteceu Na sequência O Tupac lançou Com o Snoop Dogg O clipe da música Two of Americas Most Wanted E a cena inicial Faz referência Ao filme Scarface Onde o Tony Montana Sobrevive E mata os contra Que vieram atrás dele E depois vai atrás De quem mandou O Tupac fez Essa referência Cômica Contracenando Com dois sósias O Buff E o Pig Que significa porco O Tupac até canta Com um porco assado Gigante na mesa No final No final da cena Os capangas Do Tupac Assassinam O Pig E o Buff Os mesmos sósias Que o Tupac Também usou No clipe Made in Niggas Quer dizer Num dos videoclipes Já que existe Umas três versões Do Tupac So much money Out here On the west coast And these faggots Don't even know it Man These west coast People ain't sick Yeah baby You know what I'm saying Man I mean I'm having Millions man You see what I'm driving Man You know Fuck Let's get something To eat man Fuck We can't get nothing To eat right now We got finishes To end too Darkity Fly on your work Fuck What's that smell Man Smell like some ribs Or something Man I farted All right Hey hold up man Hold on Hold on man Hold on man Man I'm trying to go get something In the family Oh y'all got Come on I'm going to get something Cute man What's that name Give me a couple of What you talking about Give me a couple of Corks You people out here Always messing with somebody You know man That's what I don't even want To eat Jard ass turkeys S**t And s**t That's alright though Ah Hey man I just ate all them Donuts man I'm hungry man Let's go get a chicken Or something Or pizza We cannot stop right now Biggie I'm sorry We can't Okay Man I'm hungry though Fuck man Let's stop right here Man in the burger Truck man Let me get something We ain't past it Alright it's gone Man I'm hungry as hell But man let's stop Get something I told you we gonna Stop and get something I'm trying to tell you About these west coast Motherfuckers They ain't s**t That peanut head Tupac With his big old boat On top of it We right here In that city man Making all this money And they ain't doing Nothing about it I dropped a dime On you Shiro It says you're straight up I just want you to know That I don't f**k around This is just a business The right business You got the s**t? You got the money? I got the money I just love the west coast Baby Baby Yeah This looks like a done deal Yeah it is Yo pay what the f**k's going on here You got cops on your front door What the f**k's going on Don't worry Carl Take care of that I'm doing business with you here And you got cops knocking Your front f**king door Don't worry baby I'm the pig If you're scared Go to church Don't worry They ain't lunch with us baby You're alright We running this They're running cops Don't worry It's the pig baby We ain't lunch together It's okay O Tupac e os Outlaws Chegam como policiais disfarçados No armazém que os sósias do Puff e o Big Estavam fazendo negócios ilegais na Califórnia E mete bala em geral, mano Numa cena estilo filme de ação Como o clipe só saiu após a morte do Tupac E também após a morte do Big Não sei dizer se a versão original Foi roteirizada com a morte do Pig e do Buff Já que nessa póstuma Eles sobrevivem I got love for the East Coast We just I heard about one incident Where this one guy P.I.G. got hurt Yeah, I heard he got hurt But as far as all K-Dawz Another one of the Outlaws A.K.A. Castro A.K.A. Castro But I like Atari Ask that one out You ain't hear that Okay, you ain't hear that So tell us about What happened in the warehouse last week You hear Piggy Smalls was murdered Possibly They haven't found the body yet Oh, that's what they heard? That's what they heard He's supposed to be on a farm But he said Something like that I ain't hear nothing about that No, nothing about that I ain't hear nothing about that You just making music Yep Try to make some money later They want to know what you're killing The killing? The smalls being killed The other night In the big fight that happened In the warehouse Oh, shit I don't know nothing about that Hell no I wasn't there I don't know nothing about that Matter of fact, I played defense Swat uniforms It never came up You know what I mean? Oh, who the fuck was that? No You're stealing Swat uniforms? Yeah Killing 50? Oh, my gosh What do you know about that, man? Outra parada que também não foi lançada por causa do conteúdo pesado Foi a entrevista que o Tupac deu pra Indy Martínez Apresentadora do programa The Voice of New York Da Hot 9-7 O Tupac falou muita merda do Big Puff Que até fez a Indy deixar quieto Ela nem lançou a entrevista Ela tava com medo que alguém morresse Mas ela nem precisou soltar pra isso acontecer Big Puff ficaram de cara com ela fazendo entrevista com o Tupac Isso no auge da rivalidade deles Já que a Indy era conhecida, como eu disse, a avó de Nova York Por causa do programa Hot 9-7 A maior rádio de lá Mas é isso Tupac era o mais destacado em 1996 O mais quente do momento O mais comentado O mais amado E o mais odiado Aquele seu disco ali que foi lançado na Death Row Vendeu papo de 6 milhões Antes mesmo dele morrer O álbum logo deu pra Death Row Seu primeiro single top 1 A música How Do We Wanna Que liderou o Hot 100 Detalhe que esse hit aí Teve feat do KC ou Jojo no refrão Membros do Jodeci Que o Puff Daddy foi produtor executivo E desenvolveu a carreira deles no início Essa dupla trabalhou frequentemente com o Tupac Nos seus últimos dias Inclusive foi com eles E outros Que o Tupac gravou o seu último clipe No dia 6 de setembro de 1996 O Suga ele tentou E não conseguiu assinar com esse grupo de Jodeci E só não conseguiu Porque a Heptal não deixou Pelo menos ele conseguiu assinar com o produtor do grupo O Devante Swing Na sua empresa de gestão lá Que também tinha a Mary J. Blood O Shug fazia o gerenciamento da carreira dela Desde o segundo disco dela E o Puff que foi produtor executivo dos primeiros discos dela Na verdade essa lendária cantora Também foi outra descoberta do Puff O Shug praticamente trouxe pro seu lado As maiores descobertas do Puff Antes do Big Não é desde o Soul Saúde Que ele quer os artistas do Puff Daddy E ele ainda tinha o maior rapper daquele momento Com o Tupac o Shug Knight voltou ao topo E voltou a assumir o controle do Hip Hop Mas eles estavam fazendo a rivalidade E longe demais As filmagens do clipe Mid Niggas Que originalmente seria um curta-metragem Começaram no mesmo dia que saiu a icônica disc Felizmente Tupac não viveu o suficiente Pra lançar a escurta Tupac decidiu lançar sua resposta A música Ruchacha Uma outra versão bem mais pesada E bem mais suja Da primeira Em junho de 96 Saiu Hit Em Up Uma das disc mais obscenas do Hip Hop Na parte 4 Eu vou falar detalhadamente Sobre essa disc E por que existe esse boato aí né De que foi por causa dela Que o Tupac foi assassinado Então mano Antes da diz Hit Em Up Que conhecemos sair Já tinha alguns DJs aí Ansiosos Querendo uma prévia Da versão original Pra botar pra tocar Nos baile de rap A fofoca correu pelas ruas Sobre uma música Que o Tupac Respondia Ruchacha do Big Mas no final Ele nem lançou no seu disco Olá Izumi De fevereiro de 96 A versão original Da Hit Em Up Foi feita no final Do mesmo mês Que o Tupac Saiu da prisão Mesmo mês Que supostamente Ele começou a se relacionar Com a Faith Evans A Faith Evans O Tupac e a Faith Evans Se conheceram numa festa No clube atlético Lá de Hollywood Dia 18 de outubro De 1995 Menos de uma semana Após Ele saiu da prisão Os dois foram Fotografados juntos Duas vezes nessa festa E numa delas Foi individualmente Vai dizer que não ia pegar mal Tirar uma foto de casalzinho Com um mano Que queria acabar Com a carreira do Big Ela deve ter feito De propósito Porque ela tava na Califórnia Ao invés de estar Na turnê lá Com o Big E o Junior Mafia Porque ela pegou o Big Traindo ela Com a Liu King Bateu na Liu King Ficou estranha A amizade delas Tá ligado Segundo a própria Faith Evans Ela que diz isso No livro de memórias E também diz Em entrevistas Nos documentários Ela também sempre diz Que foi o Threat Do Noted by Nature Que apresentou Ela ao Tupac Ele até aparece Nessa foto deles Aí pá Junto com o que A Nick Gilbert Do Brownstone E outros Mano ali Mas a fita Que antes de entrar Ela já tinha sido vista Conversando com o Tupac Pelo Delray Richardson Um dos ex-produtores Do Tupac Lá Que é um dos caras Que mais defende Essa teoria Que a Faith Evans Ficou com o rapper Ele que trouxe Alguma das fontes Que eu usei nesse vídeo Então no final da festa Ele viu O carro dela Seguindo o carro do Tupac Provavelmente até o hotel Onde ele estava Eles supostamente Transaram E no dia seguinte Gravaram uma música Porque segundo a Faith Evans Tupac disse Que pagaria 25 mil Pelo Fiat A Faith Evans Disse que pediu Autorização pro Big Pra fazer essa colaboração Com o Tupac E por causa do cachê O Big nem exportou O que é muito provável Porque que o Big Deixaria a esposa dele Entrar no estúdio Com alguém Que tinha segundas Intenções com ele Ele sabia da maldade Do Tupac Nessa época Ela estava mal resolvida Com o Big Ela nem foi na turnê Lá pá Então por que que ela Ia ligar pro Big E pedir pra fazer uma música Certo que o próprio Big Que foi pego Metendo o guampa nela Ia pensar na hora Que ela ia se vingar Sei lá E tipo Ela estava no rolê Na Califórnia Enquanto o Big Estava no mesmo ônibus Que ali o Kim No mesmo quarto As vezes Dar de cara Com o Tupac Já era certo O Tupac ia tentar Isso era óbvio O próprio segurança da bad boy Jim Bill Desmente tudo Que ela fala Tá ligado Já disse que é caô Que o Big Nunca ia autorizar Isso daí A própria Fate Evans Sempre diz aí Uma parada Que é meio impossível Que naquela primeira festa Ela não sabia Que o Tupac tinha assinado Com a Death Row Records Rival da bad boy A gravadora dela Mas mano Passou em todos os noticiários Da época Só se ela vivia Numa caverna E a fita que é mentira Dela com o tempo Sempre muda né mano Por isso que Várias pessoas duvidam Das versões dela Mais ou menos Uma semana após A Hit Em Up sair Lá em 96 Ela deu uma entrevista Afirmando que nunca esteve No estúdio com o Tupac Mas isso não é verdade O check mesmo Eu só vi ela mencionar Após a morte do Tupac Desde sempre Ela vem manchando A imagem do rapper Dizendo que após fazer a sessão Ela foi inocentemente Até o quarto De hotel do Tupac Buscar o dinheiro Porque né Era 25 mil Então ela foi E ela precisava do dinheiro Mas chegando lá O Tupac falou pra ela Fazer oral nele Se quisesse ser paga Provavelmente ela se recusou né Vazou correndo ali Transtornada E foi direto na polícia A denunciar o Tupac Por difamação Ou assédio sexual Na verdade não Menos de um mês depois Em novembro de 95 Digo Depois daquela entrevista Com o Anko Luke Tupac Comenta que ela vai participar Do álbum dele Meio que debochando o Big E também meio que depois As gravações do clipe California Love Que no set Ele ficou insinuando Algumas vezes Que teve relações Com a Faith E a Faith Evans Nessa sessão de estúdio Aí Então mano Após esses acontecidos Nesse pequeno intervalo De tempo Tupac e a Faith Evans Foram vistos Novamente Numa festa de lançamento De uma trilha sonora Lá Do filme Waiting to Axl Foi dia 14 De novembro De 1995 Eles foram fotografados juntos Tupac foi visto circulando Pela festa Tupac tava cheio de mulher Querendo tirar foto com ele Mas sempre voltava Pra sua mesa Que a Faith Evans Também tava O Tupac foi fotografado Com ela e seu pessoal Por que que Tupac Estaria tirando foto Com os acompanhantes dela Certo que ele tava Junto com eles Se o Tupac Mandou ela fazer Oral nele Em troca de pagamento Não era pra Faith Evans Tá revoltada Com ele aí Nessa festa Então no final da festa Ela ainda foi embora Na limusine do Tupac E ela mesmo disse No seu livro de memórias Que saiu pra curtir Com ele e o pessoal E também falar Sobre a sua participação Como convidada na música Só que mano A música foi feita Há menos de um mês aí Dia 19 de outubro Ela mesmo disse no livro Que gravar música Em menos de uma hora O que significa Que foi numa sessão Não precisou ter outra E era só um gancho Ela também disse Que nunca mais viu Tupac Depois do dia 19 de outubro Mas como vocês viram Ela foi fotografada Nessa festa aí Dia 14 de novembro De 1995 A fita que ela mesmo Se confundiu Dizendo que gravou Seu feat Após essa festa aí Da tria sonora 14 de novembro Não digo após a festa Mas depois Que eles se viram Nessa festa Mas na verdade Mano A sessão de estúdio Foi dia 19 mesmo Um dia após Ela conheceu Tupac Naquela festa Em Hollywood Tupac Deu sua primeira Entrevista Após sair da prisão Lá pro Chuck Phillips Do Q LA Times E mano O Chuck Ele registrou No seu gravador de voz A data da entrevista Ele diz no início E também no início Que dá pra ouvir Um pouco dos bastidores Dessa gravação do Tupac E a feat ela O Tupac ainda fala Qual música Que ele tava gravando E ainda diz Que isso vai dar problema Realmente É a feat Evans Gravando O gancho original Não aquele final Que a gente conhece Que saiu no disco Olá is on me Com a voz da Michele Por anos Eu sempre confiei Na versão da feat Evans Eu não sou daqueles Que pensa Pô eu curto O Tupac O Tupac deve estar certo Eu parei pra pesquisar Até achei que o Tupac Sempre quis tocar No ponto fraco Do Big Mas quanto mais Eu pesquiso Ultimamente Mais pessoas Confirmam A versão dele Na verdade Ele planejou isso Desde a prisão Desde a prisão A intenção A intenção era Tentar pegar A Liu Kim Mas ele achava A Liu Kim Era fiel demais Ao Big Então foi na feat Evans E com menos de uma semana Após ele sair da prisão Ele acabou esbarrando Nela Aquela festa Então já colocou Seu plano em prática Ou será se o Tupac Já tava dando ideia Nela Desde que saiu Ele convidou ela Pra colar na Califórnia Sei lá Mas mano Todos esses anos A feat Evans Sempre negou Ter tido relações Sexuais com o Tupac Entrevistas Documentários Obviamente Seu livro Sempre o Tupac Foi mencionado Ela meio que Sempre capitalizou Essa história Que ela esteve No meio Da rivalidade Do Big E do Tupac Mas mano Se baseando Em todas as revelações De testemunhas oculares Que presenciaram Ali juntos Tudo sempre indica Que o Tupac Tava sendo sincero Na disso O Ed Wright Jr Chefe de segurança Da Death Row Já disse que viu ela Meio que Fazendo oral No Tupac Uma sala privada No estúdio Quené E o Tupac Hit her head Down towards His gentle toes That's all I saw Didn't appear That it was being forced I didn't see her Come running out Five or ten minutes later No livro No livro da Faith Evans Ela disse que Quando chegou No quarto De hotel Do Tupac Tinha dois amigos Dele Ela não menciona os nomes Era o Big Psych Que já morreu Então Não pode responder Perguntas E o outro É o Drew Down O Drew Down Já deu entrevista Confirmando que a Faith Evans Foi vista No mesmo quarto De hotel Do Tupac Não parecia Que era a primeira vez Dela ali Foi até disfarçada Para as fitas Confere aí To the door And open And talking about Watch Watch who this is I don't know Who the fuck it is And the bitch stepped in He still didn't say The bitch just walked It's like the bitch Been in that Same room before You know what I'm talking about And I heard She was trying to Disguise herself too Is that true? Oh yeah She was disguised then The bitch was looking like A bitch from Wakanda The bitch was all black Black Panther As outras testemunhas Oculares Que já viram o Tupac Foi o Ray J Que disse que viu Ela no colo Do Tupac No estúdio O Corrupt Da Death Row A Natasha Walker Membros do Outlaws E até o pai do Tupac E já viu o Tupac E a Faith Evans Juntos Em ocasiões diferentes O Frank Alexander Segurança e amigo Do Tupac Praticamente o cara Que protegeu o Tupac Todos os dias Nos seus últimos dias Já confirmou Que Tupac Dormiu com a Faith Evans Did Pac Sleep with Faith Evans? Ele foi embora Com o Tupac E ela Após aquela festa Em Hollywood Aquela primeira festa E é isso mano Só vim trazer algumas fontes Que confirmam Que talvez A Faith Evans Tem uma mentira Que ela vai levar Pro tubo Não dá pra esquecer Que nós estamos falando Da mesma mulher Que recentemente Se casou com o Steve J Que era o produtor Da Bad Boy Amigo do Big Nas últimas fotos Que o Big tirou Na festa da Vibe lá Antes dele ser baleado Só dá ele no fundo A Faith Evans E o Steve J Se tornaram um casal Conhecido na mídia Estavam participando Até do Love and Hip Hop Recentemente então Ficaram mais conhecidos Ainda depois das neuroses E com o divórcio deles Pela Daya Nos tribunais Na mídia O Steve J Acusou a Faith Evans De trair ele várias vezes Como em mais novos Ele pediu o divórcio Na real os dois traiam Igual a Faith Evans E o Big nas antigas E é isso mano Agora que eu resumi Toda a visão aí Que tem da Faith Evans Vamos falar da Hit Em Up Nas duas versões Da Hit Em Up Tupac usou a cartada Da Fudir Sua Esposa Logo no início O verso com certeza Foi o principal responsável Por grande parte Do sucesso Dessa faixa de simulada E a versão original Já tinha sido descartada Lá do álbum de estreia Do Tupac na Death Row O boato Que foi espalhado No Hip Hop É que se não fosse Pela Faith Evans A música Em Up Nem teria saído Quando ela estava Ressentida com o Big Ficando com o Tupac Supostamente Ela e o contatinho Do Suge Knight A Missa Hilton A estilista Que o Puff Daddy Teve seu primeiro filho Estava no estúdio Com eles E certa vez O Tupac mostrou A diz original Não só a Faith Evans Mas a Missa Hilton Também Sempre foi meio Ressentida com o Puff Daddy Naquelas épocas Por causa das várias traições E pelo visto Elas estavam pagando A mesma moeda Daí depois Que a Faith Evans E o Big se acertaram Claro que ela comunicou O rapper Sobre essa música Que o Tupac tinha Coincidentemente O Notorious Big Usou no remix Da Get Money O mesmo Sampan que o Tupac Tinha usado Na Hit Em Up Original Isso no mesmo mês Que o Tupac Descartou a música Do álbum All I's On Me Ele não iria lançar Mais a música Mas parece que ele ficou chateado Então preparou Uma versão 2.0 Com alguns dos Outlaws Essa versão com certeza Foi criada Para fazer um estrago maior Tupac Tupac Queria fazer Um homem adulto chorar O Hip Hop Nunca mais foi o mesmo Depois que a Hit Em Up Saiu Qualquer um Colou no estúdio Para ouvir a Diz Como por exemplo O grupo Guri Mob Ficou chocado Com a quantidade De revolta Que o Tupac Derramou Nas suas rimas No dia 4 De junho De 1996 Foi lançada A Diz Hit Em Up Como lado B Da música How Do You Want Essa versão Do lado A Chegou ao top 1 Do Hot Seema Então é claro Que a Diz Também foi longe Pensa E na Diz Tupac Atacou toda a Bad Boy O grupo Junior Mafia Formado por alguns amigos Da época do crime Do Notorious Big Falou que são prostitutas Do record Ameaçou o Puff Acusou o Big De copiar seu estilo Usou a aparência Usou os sósias lá O Pig e o Buff Novamente Chamou o homem do Big De vadia Mandou elas Fuder E claro Disse que transou Com a Fate Evans Naquela época Eles já estavam de boa Alguns mesmo Firme Mas o Big Sempre traiu ela Se não era com a Liu Kim Era com a Charlie Balthier O pessoal já estava Começando a acreditar No Tupac E mano Hitman Up Cumpriu com o seu propósito De destruir a moral Da Bad Boy Sem falar que Tupac Foi pro qualquer Rapper da Costa Leste Ou qualquer um De Nova York Que não gostou Do que ele falou Na moral mesmo No final da música Ele ficou um minuto Falando vários absurdos Dizendo que vai matar A Bad Boy E os carai Essa desacreditada Por intensificar Ainda mais as tensões Dessa rivalidade Vários rádios Se recusaram a tocar Por ser obscena Mas nos clubes A parada tocou Até o disco arranhar O Tupac Ele queria que tocasse na rádio Existe uma versão Mais leve aí Que ele fez Alguns rappers Da velha escola E outros Que estavam em ascensão Na época Não aprovaram a disso Eles e o público Sabia que o Tupac Tinha ido longe demais Naquele meio tempo O Puff Daddy E o Big Se tornaram piadas Apesar de ser de Nova York Alguns lugares Que ele estava Tocava Hitman Quando o Big Ouviu pela primeira vez A reação foi de revolta mesmo Ele chegou a pegar A fake pelo pescoço Na frente de geral mesmo Levou ela pro canto Nas ideias E cobrou a mina Claro que ela negou No final de junho de 96 Que saiu a Hitman Foi o lançamento Do disco de estreia Do Jay-Z O Big Ele participou de uma música E praticamente Nesse pequeno intervalo De tempo 22 dias Ele fez uma rima Desse tipo aqui No seu feat Na música Brooklyn Finest Fetieva estava esperando O filho do Big Aquele mesmo que fez o Big No filme autobiográfico dele Mano Nesse trocadilho O Big demonstrou Que tinha inseguranças Quanto a suposta relação Do Tupac Com a sua esposa Já foi dito Que ela se envolveu Com alguns manos Após as traições do Big Apesar deles estarem casados Mas ficar com Tupac Mano É muito errado Ela sabia Que ser vista com ele Seria algo negativo Ela só faria isso Se fosse por vingança Racionalmente não Se a featieva Se relacionou sexualmente Com o Tupac Para se vingar do Big Mas acabou se arrependendo Depois que eles se resolveram E logo fizeram um filho Com certeza Que dizem por aí Que ela foi a pessoa Que agravou a rivalidade Faz muito sentido E como eu falei Foi por causa dela Que a disso foi pra rua Se liga nesse vídeo Dele dia 4 de outubro De 1995 Duas semanas depois Ela se envolveu com Tupac O Puff já estava Numa fase ruim demais E ser ridicularizado Assim nessa diz Foi devastador Testemunha de sério Que ele foi a loucura Quando ouviu O Big tinha sido preso Umas duas vezes Enquanto o Tupac Dominava 96 Não poder colar na Califórnia Fez os negócios Do Puff Daddy Ele despencar Sendo que ele tinha mais de 100 funcionários Na bad boy Desde que o Mark Bell Tomou uma ruim Do Tupac e do Shug Na festa de natal Da Death Row Que o Puff não podia colar Na Califórnia Sem gastar com bastante segurança E também mano A Heer Man foi a prova Do Puff Daddy De que o Tupac Iniciou na gangue No caso dos Bloods O Man estava ameaçando Atirar neles Matar eles Ainda gritando Mob Na música Ele tatuou o Mob Ele sempre falou Que significava Money Over Beats Mas provavelmente Tem mais a ver Com Member of Bloods Se tratando No envolvimento Do Puff Daddy No assassinato De aluguel Do Tupac Foi depois Da Heer Man Que o Puff Supostamente Ofereceu Um milhão Pela cabeça Do Tupac E do Shug Ao Zip Lembra O cara que conseguiu A arma Que matou o Tupac E o Keith D Tio do suposto assassino Orlando Anderson Mas também Tem aquela misteriosa Foto Do Shug Knight Junto com Amissa Hilton Que concebeu O primeiro filho Do Puff O Shug Ele tá com o braço Em volta Do filho Do Puff E o filho Do Puff Tá usando Uma corrente Da Death Row Foi até O Wolf Aquele cara Que supostamente Matou Big Jake Amigo do Shug Naquela festa Em Atlanta Que mostrou Essa foto Pro Puff Era uma espécie De publicação Numa revista Sei lá Tava escrito Na legenda O que a costa leste Não cuidar A costa oeste Cuidará Talvez Era até A de source Mas o Puff Deve tinha moral Para impedir Essa publicação Tanto que A Wendy Williams Que trabalhava Na Hot 97 Maior rádio De música negra De Nova York Anunciou no ar Que tinha informações Sobre o filho Do Puff Dele Algo do tipo Isso foi na mesma época Que o Puff Viu a foto Então ele já foi Correndo para a rádio Tentar impedir Que vazasse E ele conseguiu Ele também tinha moral E ainda fez A Wendy Williams Ser demitido Foi o próprio Ex-presidente Da Bad Boy Que confirmou Essa história No The Art of Daila A existência Dessa foto Já foi confirmada Pelos queridões De sempre Red White Jr Da Death Row E o Jim Dill Segurança da Bad Boy Ambos guarda-costas Que se arriscaram Protegendo as gravadoras No ápice da rivalidade O Jim Dill Falou que Depois que o Puff Viu essa foto A via na testa dele Enchou Ele começou a fazer Uns telefonema Cheio de raiva A verdade é que o Puff Viu a foto Pensou que o Shug Estava se vingando Pela morte do Big Jay De ele sequestrar O filho dele A própria mãe do Puff Ficava ligando Para Death Row Pedindo para devolverem Seu neto Realmente o Puff Daila começou a ficar Perturbada Com esses jogos mentais E mano Envolver o filho dele Fez a parada Ficar pessoal A foto supostamente Foi outro fator Principal Para o Puff Daila Querer a mesma morte Do Shug Knight O Puff O Puff que desde o inicio Da treta Estava até tentando Fazer encontro Parcelar paz Com Shug Várias vezes Do nada Começou a recusar Qualquer chance De trégua Mesmo sabendo Que resolver os problemas Poderia fazer Seu fluxo de caixa Fluir novamente Realmente a Death Row Fez o Puff dele Sofrer muitos jogos Psicológicos Também tinha ameaça De morte E para completar Talaricagem Eles realmente Estavam destruindo As chances Da Bad Boy Promover sua música No lugar que eles Mais tinham compromisso Na agenda O Puff dele Sofreu um surto Durante esse tempo Sua saúde mental Piorou mesmo E não é novidade Esses voatas De que o Puff Já pensou em se matar Algumas vezes Isso desde que ele foi Demitido da Upton Acho que o Big Então salvou a vida dele Parece que a Missa Mesmo já disse Que o Puff dele Tinha problemas E já tentou se matar O Puff sofre Desde o inicio Antes da fama Ele foi noticiado Que em grande escala Mesmo Pela primeira vez Após uma festa Que ele deu 9 pessoas morreram Sufocadas Esmagadas Eu fiz um vídeo No canal Tá brabo No final do mês Que a Healy Murphy Saiu Misteriosamente O Puff dele Deu entrada No hospital E ele tava Com um corte No pulso E ele logo Negou ter tentado Se matar Supostamente Mas pessoas Próximas a ele Disseram Outra coisa Então depois que a Healy Murphy Saiu Saiu que o Big Saiu que o Big Viu pela primeira vez Aquela famosa foto Do Tupac E a Fit Evans Naquela festa Em Hollywood Que eu falei No vídeo anterior Foi depois da Healy Murphy Que o Big E a Fit Evans Meio que se Desentenderam A ponto deles Nunca mais Consertar o relacionamento Apesar de um filho Deles está a caminho E o Big Até achava Que o filho Era do Tupac Ele até rimou Isso No disco Do Jay-Z Como eu disse Mas a Fit Evans Sempre negou Que o Tupac Era o pai Como vocês viram aí Um mês após O lançamento Da Healy Murphy O Tupac Fez o seu Último concerto Em vida No House of Blues E ele continuou Desrespeitando O Big ao vivo Ele cantou Healy Murphy Com os Outlaws Alguns dias depois Aconteceu aquela briga Em uma loja De peças esportivas Num shopping Da Califórnia O shopping Lakewood Mall Que fica Nas proximidades De Compton Entre a Mall Paroo Do lado leste De Compton E o Southside Crips Que reivindicam O lado sul Supostamente O Puff Daddy Diz que pagaria 10k Para quem trouxesse Uma corrente Da Death Row Isso já foi dito Por membros Dos Outlaws E supostamente A Death Row Tinha conhecimento Disso Orlando Anderson Vulgo Baby Lane E seus manos SSCC Tiveram a ideia De atacar O Trayvon Lane Um dos Moaparu Mais próximos Do Shug O próprio Trayvon Lane Que começou a insultar Orlando Anderson Estava quieto Escondendo o tênis Trayvon Lane Estava com K-Dub E o Lil Mu Que o Sem Fero Manda passar Mac Na Deseram Up Diz que a briga Aconteceu Dentro Dessa loja Mas também Diz que Quando o Trayvon Lane Estava metendo o pé Junto com seus manos O Orlando Pegou eles Distraído E atacou Com quase 10 Southside Diz que o Orlando Conseguiu arrebatar A corrente do Trayvon Lane Mas durante a disputa Os Moaparu Recuperaram Supostamente Os Southside Crips E o Keith D Dizem que a corrente Foi roubada E todos foram Nocauteados Provavelmente Já que tinha o que Quase 10 manos Com o Baby Lane E só tinha dois Com o Trayvon Lane Certo que eles Levaram a corrente Mas a Moaparu Sempre negou Nas séries Filmes Sempre é mostrado Que a corrente Não foi roubada A polícia Supostamente Encontrou a verdadeira Na casa do Shug Em Compton Que o Trayvon Lane Morava Se a tentativa De roubo Foi por causa Dessa tal Recompensa Do Puff Daddy Que o Keith D Nunca ouviu falar Eu não sei dizer Mas por causa Do boato A Death Row Botou a culpa nele Ainda mais Que ele já viu Os Southside Crips Protegendo a Bad Boy Quando a Bad Boy Fazia show Na Califórnia Naquela altura O Tupac Parecia estar Reivindicando Os Moaparu E depois de saber Que os seus inimigos Estavam atacando Os associados A sua gravadora Para se proteger E ter mais respeito Ele começou A insinuar Ainda mais Sei que mencionar Emobina Diz Sua nova casa Na costa oeste Que ele amava Tanto né Tanto que ele Sempre fazia O sinal de W De Westside Então nesse clássico Ele não deixou De demonstrar amor Pelo Moaparu Que era seu novo hino Para as ruas de LA No videoclipe Vários bloods Acompanharam As gravações Tupac 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 Usou também O seu anel MLB Ele mencionou Shug E logo após Gritou o nome Dos principais Capangas Do Moaparu Aqueles que estavam Sempre com Shug Em festas Eventos Premiações E pelo menos Três deles Também deram Aquela surra No Orlando Anderson No MGM Que levou a morte Do Tupac Tupac Mencionou Todos que estão Nessa clássica foto Tirada na casa Do Shug Em Compton Foto que até Usada no Wikipedia Da gang Moaparu Então ele mencionou Neckbone O Bantry O Big Rock E o Trey Que é o vulgo Do Trayvon Lane Ele também mencionou O Heron Que era seu chegado Só faltou citar O Damu né mano Pastor alemão gigante Do Shug Que era usado Para amedrontar E oprimir seus inimigos Então Toda vez Que o Tupac Gritou Mob Ou Emobi Na música Pode ter sido Com a mesma intenção Do Shug Fazer o pessoal Respeitar ele Para muitos O Shug Sempre foi considerado O líder Dos Moaparu Ele sempre fazia Aparições Vestindo Seu terno vermelho Várias roupas vermelhas Com vários capangas Na sua volta Como se ele fosse O líder mesmo Tá ligado Mas na verdade O Shug Só prometeu Dar uma condição De vida melhor Para eles Que preferiram Fazer esse trampo Do que se arriscar No crime O Shug Só usou os buddies Para construir A sua reputação Nas ruas Ele sabia Que pensava Que ele era um chefão E gostava disso Agora vamos seguir Aqui ó Alguns dias depois Dia 11 de agosto Dia 11 de agosto De 96 Tupac E o Shug Knight Foram em seus Rose Voice Curtiu o show Do Elko J No House of Blues Naquela noite Que o Kobe Bryant Que era um grande fã Do Tupac Chegou nele E se apresentou Ele estava Há poucos meses No Lakers O time que ele jogou A carreira toda E ele também Conversou com o Nas Sobre a treta Costa Leste E Oeste Já que ele tinha lançado A Diz Dois meses antes E apesar de não Atacar o Nas Atacou vários amigos dele Então mano A fita é que Nessa festa O Keith D E um bando De Southside Creeps Estavam do lado de fora Fazendo a Cass Preparado pra entrar No baile Nessa época O Keith D Já tinha recebido Aquela suposta proposta De um milhão Do Puff Daddy Junto com o Zip O cara que conseguiu A arma Que matou o Tupac Pela cabeça Do Shug E também Do Tupac Sem falar que também Já tinha acontecido A briga no Shopping Lakewood Mall O Keith D Não entrou no House of Blues Graças ao Shug O Tupac Estava desprotegido Lá dentro Só ele E os Outlaws O Shug E os Mauparu Estavam saindo da festa Porque Estava caído O evento pra eles Na saída O Shug Trombou o Keith D E trocou uma ideia Falou pra ele Que eles iam colar Num clube próximo Dali E perguntou Se ele não queria ir junto O Keith D Topou Entrou no seu carro Com alguns manos E seguiu o carro do Shug Chegando no poço De gasolina Em frente ao clube Ou do lado Dois manos Passou E atirou Contra o Shug E seu pessoal Tava o Trevor Lane O Neckbone O Bantry E mais um ou dois A bala voou Começou uma perseguição Mil grau Um dos manos Que tava com o Shug Foi baleado O Red Wright Atirou contra os atiradores Diz que ele perseguiu O carro deles O Shug também O Keith D Diz que o carro do Shug Foi baleado Mas o Red Negou A bala voou Foi doido mesmo A TheFrou Desconfiou logo Dos Southside Creeps Um dos caras Que comandavam A segurança Do clube Que eles estavam indo Paradise Era um Southside Que o Shug E seus manos Conheciam Esse mesmo cara Foi assassinado Por membros Da Moparu Um mês depois Mas quando isso aconteceu Provavelmente Tupac Nem tava mais vivo Esse tiroteio Contra o Shug Aconteceu Algum tempo Depois que o Keith D Recebeu a proposta Será se ele já não tava lá Pra resolver o problema No ver ele deu sorte Contra o Shug Se o Keith D Tivesse entrado No House of Blues Ele ia pegar o Tupac Rateando O que eu sei É que depois desse tiroteio A amizade do Shug E o Keith D Nunca mais foi a mesma E também existe O boato do Shug Talaricar o Keith D O que fez a parada Ficar pessoal Mas isso nunca foi dito Ou confirmado Pelo Keith D Talvez o mano Não quis confirmar Que foi corno Pro Big Shug O Keith D Tinha bastante dinheiro Tá ligado Ele não iria matar O Shug Por um milhão Já que eles eram amigos Apesar dele aceitar Matar até por menos Outra pessoa No caso Mas por algum motivo Ele mudou de ideia Se tu não sabe O Keith D E o Shug Se conheciam desde criança Chegaram a ser amigos Na infância Durante um período Eles jogaram até No mesmo time De futebol americano E o Keith D Playam no same Powerball Os Southside Creeps Costumavam zoar O Keith D Quando flagravam ele Trocando ideia Com seu parça Afiliado da Moparu Shug Knight O Shug ele cresceu Em Compton Numa área governada Por Blood E tipo Ele era um bom garoto Que frequentou a escola Já o Keith D Desde cedo Se envolveu com crime Conquistando respeito Com o Southside Creeps Que tem um dos maiores Territórios Na cidade de Compton Já o Shug Ele foi uma criança Mimada pelos próprios pais E a mãe dele Nem deixava ele sair Pra rua Pra brincar Muito menos Andar com as más Influências do bairro A família dele Sempre o afastou Da violência das gang Fazendo ele praticar esporte O apelido dele Era Sugar Bear Que significa o que? Urso doce? Na faculdade Shug foi atleta popular Pegava as líderes de torcida Saia com os filhinhos de papai Nenhum dos seus colegas De time Sentia medo dele Ouvia ele como uma ameaça Ele nem era o maior deles No máximo O Shug era valentão Quando fazia bullying Com os nerds O Shug realmente Teve suporte E apoio da família Pra investir no seu sonho Tanto que ele chegou A jogar na NFL Durante a temporada De greves em 1987 No time Los Angeles Rams Mas ele não chegou A ser escolhido No draft daquele ano Então como ele tava crescendo E não podia mais Ser bancado pelos pais Ele começou a trabalhar Fez segurança pra artistas Como por exemplo Bob Brown Numa das épocas de ouro Do cantor E o Shug meio que viu de perto O sucesso desses rappers Do final dos anos 80 E início dos anos 90 Então decidiu entrar Na indústria musical Mas seu lance Era a nova moda No hip hop da Califórnia O gangsta rap Que a sua cidade Compton Popularizou no mundo todo Mas ele não era um gangsta Nem nunca tinha vendido droga De alguma forma Ele tinha que se tornar Mob James conhecia o Shug Antes mesmo da Death Row Foi ele que fez a conexão Entre o Shug E os Morp Paru O irmão dele O Bantry Era da gang Foi após ser protegido Pela Morp Paru Que o Shug começou a ter coragem Sem falar que também O Shug tinha um conhecido Em Compton Chamado Easy E Que chegou ao topo do mundo Fazendo gangsta rap O Easy E colocou A cidade do Shug Compton A gang Com o Easy E Era afiliado Mas muitos pensam Que ele era um ex-membro Talvez o Easy Fez parte Na sua época De criminalidade Até existe foto dele Com os Creeps Ele nunca chegou a filmar Mas todo mundo sabe Que ele era respeitado Por vários Creeps De conta E toda vez Que ele mencionava Kelly Park Nas músicas Significava que ele tinha A proteção deles Na juventude O Shug não queria Acau com o Easy Porque sabia Que ele era envolvido A coragem do Shug Só deu as caras Depois que o Morp Paru Entrou E como o Dr. Dre Queria sair da Ruthless Records A gravadora do Easy E abrir uma gravadora Com o Shug O Shug teve peito Para chantagear o Easy Obrigando ele a assinar A liberação do Dr. Dre E também do DLC E a Michelei Da sua gravadora O Easy Ele foi na reunião Na moral Achando que seria Uma conversa amigável Mas chegando no local Começou a sair Bloods de todo canto E o Dr. Dre Nem estava presente O Easy recusou assinar E supostamente Foi espancado Pelos capangas do Shug Isso é o que sempre foi dito E mostrado Na cinebiografia Tanto do Shug Ou do Easy Mas a outra versão Parece ser bem mais realista Que o Shug Ele mostrou O endereço Fotos Da casa da mãe do Easy Daí depois que o Easy Percebeu que os Bloods Sabiam qual era o endereço Da sua mãe Para não envolver ela Ele assinou Mas o Shug Não encostou nele O Shug Nem seria louco Fazer isso Tá ligado Diz que o Easy Foi esperto E fez uma assinatura falsa De qualquer forma O Dr. Dre Acabou indo Para Death Row Mas enquanto ele Trabalhava no seu álbum De estreia O The Chronicle O Easy processou O Shug E ele Acusando os manos De conspirar Tipo Usar força E ameaças Para quebrar Contratos de gravação Com a gravadora Do Easy Rufus A Interscope Que representava Death Row Fechou com a Rufus Um acordo Onde o Easy Ganharia tipo 15% das produções Futuras do Dr. Dre E 10% pelo disco Praticamente O Easy ganhava Em torno de 25 Ou 50 centavos Por cada cópia Que o clássico The Chronicle Um dos álbuns Mais vendidos Daquela época De ouro do rap Sempre esgotava As prateleiras Há anos Existe o boato De que o Shug Injetou no Easy Uma cirinha infectada Com HIV O que né Levou a morte dele Ele meio que Deu spoiler disso Na sua entrevista Com o Jimmy Kimmel Em 2003 Mas mano Na real Nas antigas Tipo Uns gangsta Fazia isso Com os inimigos Quando eles queriam Foder com eles O Shug Só fez uma referência Mesmo Tá ligado Como vocês perceberam O Shug Já conhecia o Easy Ele não ia querer Matar o Easy Só porque O Easy Não queria assinar O contrato Na verdade Shug queria que o Easy Fosse seu primeiro artista Mas como o Easy Tava fechado lá Com o Jerry Heller Os dois eram donos Da Rufus Record Ele não quis sair Mas daí no final O Shug tirou Seus melhores artistas E ele ficou mal na fita E foi assim Com o melhor produtor De hip hop Daquela época Que não se garantia Muito na caneta Mas pelo menos Tinha o D.O.C Que escrevia Pro Dr. Dre Já que né Ele tinha sofrido Um acidente E a voz dele Tava zoada Quem viu o filme Strayer A Campton Tá ligado E também Com uma cantora Que tem uma voz Super afinada Quando canta Mas quando fala É a voz mais fina Do mundo Se o Snoop Não tivesse chegado Sei lá Como seria Mas a Death Row Conseguiu Se tornar a maior Gravadora do hip hop E ofuscou rapidamente O sucesso Da gravadora do Easy Ela se tornou Exatamente O que a Ruthless Records era Sendo que a Ruthless Colocou a Califórnia No mainstream Mas a Death Row Levou o nível mundialmente Não era só o público Dos guetos Que escutava Gangsta rap E nem apenas Os afro-americanos Os jovens Dos subúrbios E as pessoas Brancas Consumiam muito mais Por causa do seu sucesso Comercializando a cultura Gangsta O Easy era respeitado Pelos creeps De Compton Ele era bem respeitado Pelos Southside creeps O Easy conhecia O Kif D Desde a infância O Easy vendeu drogas Com o irmão do Kif D E o Kif D e seu irmão Colavam nas torneias Do N.W.A No clipe Real Motherfucking Diz Que é uma Disney Pro Dr. Dre Vários Southsiders Participaram Uns estão segurando Aquela placa Que até Orlando Anderson Já tirou uma foto As participações da música B.D. Knuckle E Dresda Eram creeps de respeito Do Nutty Block O B.D. Knuckle Já afirmou em entrevistas Que ele era melhor amigo Do Orlando Anderson A gang creep de ambos Eram aliadas A visão que os creeps São maiores que os Bloods Se o Easy começasse Uma guerra com o Shug Isso logo no início Da Death Row Quando ele ainda Nem tinha conquistado Sua reputação agressiva É certo que o legado Do Magnata Não teria existido Por isso que o Easy Planejou matar o Shug Depois que foi oprimido Por ele Mas o Jerry Heller Impediu Pro Easy O Shug Sempre foi aquele Privilegiado De Compton Ele era apenas Um jovem no ofensivo Que decidiu Virar bandidão Logo após A moda do Gangsta Rap Dominar toda a Califórnia E se tornar O som que embalava A juventude Isso por causa Da sua cidade Compton E por causa Do Easy Tendência Que ele popularizou Junto com Wanda Weiwei Quando o Shug Deu uma surra O ameaçou o Easy O Keith Dee evitou Escolher um lado Na verdade O Shug Sempre trocou Ideia de boa Com ele Todas as vezes Que eles se trombavam Nada de ruim Acontecia Um dos poucos Desentendimentos Que o Keith Dee Teve com o pessoal Da Death Row Foi esse daqui Pelo que eu sei É um clipe Que tava rolando Da Death Row Tava o Keith Dee Lá de fora Com os Soussiders E o segurança Não deixou eles Entrar Eles fizeram Um tumulto O Shug Chegou e liberou A entrada deles E lá dentro O Keith Dee se envolveu Numa discussão Com uma mina Que era da Death Row Acho que até Artista Tava gravando o clipe Mais tarde Certa vez O Keith Dee Trombou a mina Com alguns conhecidos Dela E ele E o Sousside Creeps Espancaram geral Depois a mina Correu e esplanou Pro Shug Mas o Shug Não iria querer Uma treta gigantesca Com o Sousside Creeps Ele sabia Quem era o Keith Dee Em cômputo Ele queria se unir a ele O Keith Dee Não viu o Shug Como um gangster Porque ele conhecia Bem o passado dele Como o próprio Zee Dizia nas músicas Que tocava pelas ruas De cômputo A Death Row Só tinha gangster De estúdio E mano Ele também não respeitava O Tupac Porque a primeira vez Que ele viu o Tupac Na época que ele fazia Turnê com O Digital Underground E dançava Nos shows do grupo O Tupac se submetia A fazer aquelas Coreografias insanas As vezes ele aparecia De cueca E numa dessas O Keith Dee Viu ele usando fralda E achou ridículo O homem adulto Usando fralda O Digital Underground Era um dos poucos grupos Da Califórnia Que tava fazendo sucesso No início dos anos 90 Após os holofotes Do hip hop Migrarem da costa leste Pra costa oeste Então era normal O grupo fazer shows Com o N.W.A. Que era outro grupo Que tava na pista Tanto que o Dr. Dre E o Izzy Até aparecem No primeiro clipe Que o Tupac fez Com o Digital Underground Primeiro lançamento Comercial dele A música Same Song Do grupo Então provavelmente O Keith Dee viu o Tupac Várias vezes E quando ele viu o Tupac Metendo essa Não teve uma boa impressão A primeira vez Desde ali Ele nunca se sentiu Ameaçado por ele Sempre achou Que era alguém inofensivo A primeira vez Que o Keith Dee E o Southside Tiveram problemas Com o Tupac Foi após ele rimar Mencionar Rose Cranes Na sua música California Love Apesar da avenida Atravessar Vários territórios Dos Bloods Em Compton Rose Cranes É Creepy O Tupac Ele foi confrontado Por um O.D. Dos Creeps Que tava com o Keith Dee Pressionou o Tupac Na parede Perguntando qual foi Da rima Se ele nem sabe O que tá rolando No bairro O aliado do Tupac Big Psych Que era um Creep Dos Imperial Village Bem respeitado Interveniu E acalmou a situação Com seus afiliados E é mais ou menos Essas histórias Que tem aí Algumas foram tiradas Em entrevistas Da internet Livro do Keith Dee E mano Também existe aquela história De que o Suge Knight Nunca quitou sua dívida Com o chefão do Keith Dee Segundo o Keith Dee E o Red Wright Jr Pat Johnson Investiu na Death Row Record Esse chefão do crime Era um dos maiores Traficantes de drogas Roger Compton Que fez milhões Com o PCP Após a Era do Crack Ele supostamente Foi um investidor silencioso Na fundação da Death Row Records Diz que ele foi O financiador original Antes do Harry O O Keith Dee Trabalhava pra ele Nessa Era de Ouro Que acabou em 91 Pouco antes da Death Row inaugurar Pat Johnson Pat Johnson foi preso O valor que o Suge nunca devolveu Foi de 500 mil Na prisão Ele já chegou a confirmar Que o Pat Johnson Investiu essa grana Pat Johnson nunca recebeu Seus créditos Por ter investido Em uma das maiores Gravadoras do Hip Hop Nem existe foto dele Vocês não viram nenhuma Então mano Como vocês viram O Keith Dee Teve alguns motivos Pra transformar a amizade Dele com o Suge Em guerra Mas ele evitou Problemas com a Death Row Principalmente com os policiais Fora de serviço Que faziam a proteção Da gravadora Mas quando o Suge Knight Agrediu alguém da sua família Junto com o Tupac No dia 7 de setembro De 1996 Tudo mudou Quando o Tupac Foi em direção A Orlando Anderson No MGM O Suge o acompanhou Sabendo que aquilo Haveria consequências Mas não esperava Que seria na mesma noite Então mano Nesse dia 4 de setembro Ocorreu o VMA De 1996 Que o Tupac Chegou com o Snoop Dog Tirando fotos Dando entrevistas Com aquele drip de luxo Porque um terno de grife Aberto Rolex Anéis Braceletes E a famosa corrente Com medalhão Eufaneja Que ele tinha adquirido Do que? Dois dias antes Antes do VMA O Tupac foi visto Entregando dinheiro aos pobres Vestindo um casal Camuflado novamente Que era um drip padrão Dos gangsters de Nova York Igual os caras Que assaltaram ele No quad studio E como eu disse Na terceira parte Ele também usou Essa roupa aí Quando confrontou O Big e o Puff Do Soul Train Awards Naquela época O Big não tava Tão em evidência Assim Tá ligado O novo dono Da coroa de Nova York Era o Nas Já que seu segundo álbum Chegou ao top 1 Do Billboard 200 E trouxe só clássico Né mano Foi após o VMA Que aconteceu Essa tensa altercação Sendo que o Tupac Já tinha se resolvido Com o Nas Em agosto Como vocês viram Na parte anterior Porque desde o início O Tupac era fã do Nas Ele também era Um daqueles rappers Que tava ansioso Pra ouvir o primeiro disco Do Nas Quando todo mundo Tava botando expectativa Na estreia do Nas Por isso Tupac não queria treta Com o rapper Mas o Tupac Que um dia já foi MC New York Nos seus últimos dias de vida Tava destilando muito ódio Contra todo o pessoal Da área do Nas Antes da treta do Tupac Ser com o Nas Nessa premiação Ele se estressou Com dois manos Da comitiva do Nas Que o que Poucos anos depois ali Integrariam O famoso grupo Brave Hearts Pega a visão Vou explicar pra vocês Após o Tupac Dar atenção pra imprensa Junto com o Snoop Dogg D-Wiz Não confunda Com o grupo de R&B D-Wiz Ou com o D-Wiz Lá do Heavy D and the Boys Tô falando do D-Wiz Que fez parte do Brave Hearts Então esse mano Esbarrou sem querer no Tupac O Tupac Ficou puto Chamou o mano de FDP Mandou ele ir pro outro lado Quando visse ele passando O D-Wiz até se desculpou Mas a comitiva do Nas Começou a insultar o Tupac Os autolaw chegaram Quase deu ruim Mas no final Cada um foi pro seu lado Tupac chegou a passar pelo Nas Nos bastidores E nada aconteceu Cada um foi fazer seus corre E ambos tinham corre Pra fazer na premiação Na Hit Em Up O Tupac Ele atacou os fechamentos do Nas O grupo Mob Deep Zoou a doença do Prod Que mais tarde Levou a sua morte Apesar disso E também desse desentendimento recente Com o D-Wiz Que tava com o pessoal do Nas O Nas não tava querendo O grupo The Food Também foi preparado Pela empresa de gerenciamento deles E naquele ano The Food estava no auge Com o clássico The Score Que foi lançado Por coincidência No mesmo dia que Olaizomi foi lançado Fevereiro Fevereiro de 96 E o Reixandieck Era um dos responsáveis Pela carreira deles Sei se nessa época ainda era Mas não ocorreu nenhum problema Com eles Não existe Nenhum registro deles no evento Não sei se eles estavam E eu também nem vi da Bad Boy Isso que foi na Costa Leste Esse VMA Mas como a gravadora Não concorreu em nenhuma categoria O Big nem tava tão em alto Assim nessa época Sendo que no VMA anterior Ele entregou um prêmio Pro Michael Jackson Nunca vi nenhum registro deles Realmente Tudo se encaminhou Pra treta Ser contra o Nas Porque nos bastidores do evento O irmão do Nas Jungle Que também Fez parte do Brave Hearts Chegou numa mina no bar Ela tava ali rateando Ele chegou perguntando O que ela tava fazendo Ela disse que tava esperando Os amigos delas Da Death Row E pra impressionar a mina Ele mandou um foda-se a Death Row Quando eu ver eles Eu vou roubar a corrente Os seguranças da gravadora Chegaram pra buscar a mina A mina falou Quero ver dizer isso Na frente deles E pra impressionar a mina Ele repetiu essas fitas E acrescentou Mob Deep E Queens Breed Tá na casa Realmente o pessoal do Nas Tava em casa E a Death Row não Após o Tupac entregar um prêmio Com o Snoop Dog Ele ficou sabendo disso E já foi comprar briga Acredito que quando O D.Wiz Esbarrou nele mais cedo Certo que o Tupac Pensou que ele estava Querendo problemas com ele Então ele nem pensou muito Na hora de ir pra cima Do Django Val que soube da ameaça O Django repetiu novamente As palavras Começou um breve tumulto Com o Tupac E os Outlaws Os seguranças tiraram O Tupac dali Antes que a merda acontecesse O Shug também interveio Que ele tava na condicional E não queria se dar mal né mano O Nas que tinha Recém feito sua performance Ficou sabendo que o Tupac Foi pra cima do seu irmão Chamou todos os seus manos De Queensbridge E colou no After Que provavelmente A Death Row também iria colar Foi nesse After No Bryant Park Que ocorreu essa tensa altercação Entre o Tupac O Nas e suas comitivas Após esse segundo desentendimento Foi anunciado o prêmio Da categoria que o Tupac Tava concorrendo Melhor vídeo de Rap Mas ele perdeu né Pro Gangsters Paradise California Love Não tinha chance Contra esse clipe Após a premiação O Tupac E o Snoop Dog Foram entrevistados pela MTV E essa quase foi a última Entrevista que ele deu em vida I know that Piggy e Puffy Are here tonight Did you see them? Do you have anything To say to them at all? No, but even if we saw them We are businessmen We are not animals It's not like we're gonna see them And rush them And jump on them If they see us And they want the drama We're gonna definitely bring it Like only Death Row can bring it But we're here As businessmen To enjoy And support And support The Video Music Awards For MTV Because they support us So if they want to come And use this business opportunity To get on some gangster You know We do that better than anybody O Tupac O Tupac Ele não deveria colar nesse after Muito menos com aquela corrente Ele deveria ter bastante segurança Mas já que os membros do Outlaws Principalmente o Hussein Farrell Tinha enchido um ônibus Acho que dois ônibus E alguns carros Com vários manos da quebrada deles Lá em Nova Jersey Só pra proteger o Tupac Nessa primeira viagem A Costa Leste Depois que o Tupac Voltou pro hotel Viu que a quantidade Era maior do que ele pensava Decidiu vestir eles Tudo com a camisa da Death Row East Pra colar no parque Sendo que a maioria Não tinha nada a ver com a gravadora O Tupac queria divulgar Essa subsidiária da Death Row Que seria lançada em Nova York Pra competir com os selos da Costa Leste Tipo Bad Boy Death Jam Qualquer outra Realmente saiu uma multidão do hotel Andando pelas ruas de Nova York Vestindo essa camisa branca Com alguns cartazes Escrito Death Row East Lá no parque O Nas estava preparado Pra confrontar o Tupac Com todos os seus manos Ele queria acertar as coisas O Tupac liderou o caminho Com o Shug E todos andaram Pelas ruas de Manhattan Em direção ao Bryant Park Na entrada do After Daí sim o Tupac Deu sua última entrevista Anunciando essa nova gravadora Na Costa Leste Dizendo aquela famosa frase Se tu acredita em Deus Acredite na Death Row East Ele chamou o Nas de rapper fraco Realmente ele se mostrou Super furioso Com o pessoal da Costa Leste Claro que ele falou da Bad Boy Can we talk about Death Row East O que é exatamente acontecendo E o que podemos esperar Do you believe in God? Na verdade o Tupac deu outra entrevista Daí nesse parque Pra MTV Talvez essa daí seja a última Mas eu nunca encontrei Mano quem é das antigas no canal Sabe que eu sempre falo Que aquele cara ali Que fica olhando fixamente Pra câmera É muito parecido Com Orlando Anderson Mas é claro que não é a Baby Lane O Eric B Da dupla com Rakin Também era de Queensbridge Que pelo que eu sei Seria o frente Dessa Death Row East Avisou o Tupac Que o Nas estava lá Com vários capangas E que eles deveriam se encontrar Pra trocar uma ideia E acalmar a tensão A fita é que cada um Ficou no seu canto Curtindo por um tempo Só que quando o Nas Avisou o Tupac Dançando Fazendo o W De West Side Quando tocava a música dele E Farrow the World Fit com Lauren Hill Que ele tinha recém cantado Ali no VMA Foi aí que o Nas decidiu Ir com todos os seus manos Confrontar ele O Nas e sua equipe Cercaram o Tupac Que nem estava Com seus manos na volta Ele estava só circulando Pelo rolê Tirando fotos Tanto que nem existe Foto do Nas aí nesse evento Pelo menos nunca achei Mas o Tupac tem várias Então começou uma discussão Vários palavrões A banca do Tupac Percebeu E foi pra cima Diz que se tratando De quantidade de pessoas Quem estava no prejuízo Era o Nas Apesar de ser na área dele Diz que os Outlaws Trouxeram o que? Quase 100 manos O Nas sabia que o Tupac Iria insultar ele No seu próximo disco Então ele também Cobrou isso daí Com medo de violar condicional Novamente o Shug chegou E tentou acalmar a situação Foi nisso que o Django Diz pra um dos seus capangas Atirar no Shug E se ele fizesse isso Com certeza a porra Ia ficar séria Parada tava ficando feia mesmo Ameaças o tempo todo Todo mundo impaciente Bastava um sinal Ou do Tupac Ou do Nas Pro tiroteio acontecer Mas o Tupac Acalmou seu pessoal E o Nas acalmou o seu E pra surpresa de todos No final eles se acertaram E se abraçaram Porque eles sabiam que juntos Poderiam fazer clássicos E o Tupac era muito fã do Nas Pra querer caô com ele Mano nessa atitude Eles salvaram muitas vidas O Tupac ele prometeu Remover os insultos E marcou de fazer música Com o Nas em Las Vegas Já que ele tinha o que show Pra fazer Ia colar na luta E o Nas ele gravaria O clipe da música Street Dreams por lá Música que tem até o mesmo sample Da faixa tema Olá exame do Tupac Mas infelizmente O Tupac não viveu o suficiente Pra fazer esse feat histórico E o Nas ficou sabendo Da morte dele Enquanto ainda fazia um show O que tem, pessoal? Isso é Ed Lowe Da faixa de 97 Como é que está? Como é? Yo, chill out Chill out Yo, hold on This is my fãs E nós temos uma coisa Em comum Nós dois representas Queens para o plástico Aik Esse irmão Foi bom para o seu show Em a middle de esse show E eu quero todos Todos aqui Todos em se Em primeiro Pronto Não, 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 não. Aquele homem que está aqui, por favor, não, 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 não. 7.03 PM, New York time, 4.03 PM, Las Vegas time, Tupac Shakur passed away, y'all. Give me a moment of silence. Now, everybody out there that listens to Hot 97 probably heard about some beef, Tupac, Alwantar, or whatever, Ramadi, whatever. It takes a big mother to stop the miller hit. Okay, so we can recognize a brother that was part of the hip-hop culture that passed away. I don't give a f*** what Tupac ever said on the record. No matter what, he didn't deserve to die that way. When the f*** are we going to stop this bull and start loving one another? Don't believe the hype. There wasn't no East Coast, West Coast bull. It was some internal L.A. sh*** that took this brother out. Can we have a moment of silence for the memory of one of the greatest rappers that will never live? What do you think of Tupac? What do you think of Tupac? What do you think of Tupac? O Tupac, ele queria o Nas no seu álbum One Nation, que uniria rappers da Costa Leste e Oeste. Quem é fã raiz, tá ligado nesse disco. O Tupac, ele pagou as passagens da rapaziada do Bootcamp Click, tipo o Buckshot do Black Moon, o Tech, o General Steel do Smith & West, deixa eu ver quem mais, o Drew Haar, pra ele escolar na Califórnia e passar uma semana gravando esse projeto aí, junto com os Outlaws. Isso foi apenas 10 dias após ele lançar a Hit Em Up, tá ligado? O Pac levou eles pra sua casa em Calabastas. Os mano curtiram esses 6 dias aí, mas parece que foi bem mais, mano. O Pac chegou ainda a ser entrevistado pelo Simon Rex na MTV com o Buckshot. Também o Smith & Wesson tava ali atrás jogando uma Sinu. Realmente o Buckshot aproveitou demais esse tempo aí com o Tupac. Curtiu até o Aniver do Homem, mas infelizmente o Tupac não conseguiu lançar esse álbum. Então, no dia seguinte ao VMA, o Tupac ele ficou de cara com o Snoop Dogg, após o Snoop Dogg dizer pra Andy Martins ao vivo na estação Hot 97, no programa dela. Como eu sempre digo, a maior rádio de música negra lá do território da Bad Boy. Ele não tinha problemas com o Big ou os rappers da Costa Leste e até queria fazer música com eles. Sendo que o Big, né, quase fez ele tomar uns tiros menos de um ano antes. A verdade é que o Snoop tinha recém sido absolvido do seu caso de assassinato e ele voltou a ser assediado pela imprensa depois disso. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso depois que eu acabar essa saga, sobre o caso de assassinato do Snoop Dogg. Comenta aqui quem quer. Então, o Snoop já tava saturado daquele estilo de vida-ganista da Death Row e como ele já tinha se resolvido com o Big dias antes, ele decidiu mostrar amor pra ele em vez de comprar a briga do Tupac. E ele não queria mais se meter depois da Disney e Mupp, né, mano? Porque o Tupac passou dos limites. Ele fez a rivalidade sair do controle. Mas é óbvio que o Tupac não gostou, não entendeu bem esse lance do Snoop apoiando seus contras. Tanto que dizem que numa festa ali, que ele foi enquanto ele tava em Nova York, logo que o DJ tocou a música do Big, o Tupac foi lá e destruiu o disco. Pra vocês verem, mais uma vez ele ficou no meio de uma briga. Parece que antes mesmo dele ir lá pro Bryant Park, ele até discutiu ali com o bagageiro, o cara tava por nada. Depois de todo esse estresse em Nova York, dia 6 de setembro, o Tupac e o Shug voltaram pra Costa Oeste junto com o Snoop Dogg. O Snoop sentiu a maldade quando ele foi ignorado pelos dois e principalmente quando o Shug não autorizou que os seguranças dele fossem no avião. Daí o Snoop foi lá, pegou uma faca, um garfo, ficou com as paradas na mão, escondido embaixo do cobertor durante todo o voo. Depois do pouso, o Tupac continuou ignorando o Snoop Dogg. E nesse meio tempo aí, o Tupac trabalhou demais, mano. Um dia antes dele ser baleado, no caso, dia 6 de setembro, durante as gravações da versão na praia do clipe Tosser Up. Então, nos bastidores, o Tupac e o Shug foram vistos na maior alegria, diferente daquela história que muitos acreditam, que o Tupac não aguentava mais a loucura do Shug, por isso ele queria sair da gravadora. E como de costume, o Tupac e o Shug foram flagrados nos bastidores, esplanando suas talaricagens contra o pessoal da Bad Boy. Não dá pra esquecer que o Tupac já namorou a Sarah Chapman, namorada de longa data do Puff, que nos anos 2000 até teve a primeira filha mulher dele. Infelizmente, foi recentemente que o Shug liberou essa foto aí, que mostra ele com o filho do Puff, e ao lado dá pra ver as pernas da Missa Hilton. Se tivesse liberado antes, eu tinha botado na edição dos outros vídeos, mas não é a foto que eu mencionei, né mano? Se a foto que eu mencionei, algumas vezes nesse doc, for postada, eu trago pra vocês no próximo capítulo. Essa foto realmente pode ter sido o motivo do Puff querer matar o Shug, mas que acabou morrendo foi o Tupac. O Puff, ele pensou que o Shug tava se envigando pela morte do Big Jake, e eu também não mencionei nos outros vídeos, mas o Big Jake, ele não era um qualquer. Apesar de não ser o Morp Paru, ele era um Blood respeitado. Ele foi um dos membros gigantes principais, entre vários membros reais que participaram do clássico curta, Dead Homes, que é sobre a rivalidade dos Bloods e Creeps. 7 de setembro de 1996, o dia que o Tupac foi baleado após a luta do Mike Tyson. Então, o Tupac, ele tinha outros planos antes de ir pra Las Vegas, seu primo viciado queria vender suas armas pra comprar droga, e a família do Tupac pediu pra ele ir lá conversar com o Mano, em Atlanta. E o Tupac queria ir lá dar uma lição nele, tá ligado? Mas aí ele decidiu ir pra Las Vegas e resolver isso daí depois, já que o Shug queria que ele cantasse na sua festa lá no Clube 662. E o Tupac faria uma espécie de caridade, porque era um evento beneficente, e o rapper ainda tava em dívida com a lei, cumprindo o condicional. E parece que ele tinha que comparecer novamente ao tribunal naquela semana, igual o Shug também, né, que tava na condicional. Mas Tupac, diferente dele, tava nem aí, arrumando treta com geral. Cês devem ter visto aí nos episódios anteriores. O Tupac tava em dívida porque ele tinha agredido com seus Mano, um dos irmãos Hughes, e foram diretores de seus primeiros videoclipes. Isso foi alguns anos antes. Mesmo os diretores do filme Perigo pra Sociedade, que o Tupac até faria um papel de um bom garoto lá, o Sharif, um garoto negro, muçulmano. Mas ele não queria fazer esse personagem, e sim um gangster. Ele acabou causando problemas no set. Mais tarde ele se envolveu numa briga com ele, durante a gravação de um videoclipe. Hoje em dia esse diretor aí, fez o melhor documentário já produzido sobre a vida do rapper, Dear Mama. Tanto que esse documentário pode até ganhar um Grammy, o primeiro do Tupac. Então fazer esse show aí, seria bom pra aliviar o condicional dele, então ele foi pra Las Vegas. E na volta ele cobraria seu primo. Mas ele nunca chegou no show, porque no caminho, ele foi alvo de tiros. O Tupac tava preocupado com a sua segurança, meio paranoico, enquanto estava a caminho de Las Vegas. Tanto que mais cedo, no dia que ele foi baleado, alguns garotos do ensino médio, que eram seus fãs, e também jogadores do time de futebol americano Long Beach Poly, a mesma escola do Snoop Dogg e da Cameron Diaz. Notaram o Tupac parado no estacionamento, de um fast food, ainda na Califórnia, que o time tinha parado pra fazer um pit stop, na volta deles pra Long Beach. Isso após eles perderem um jogo lá pra um time de Las Vegas, na noite anterior. Então, os jovens eles foram até o Tupac pedir autógrafos, tirar foto. Nunca vi nenhuma foto, mas diz que eles foram pedir foto. E falando em foto na internet, dizem que essa foto aí, ó, foi tirada durante essa parada. Mas, ele não tava com essa camisa mais cedo, nem fudendo. Então a gurizada chegou errado. Eles chegaram na emoção. Tanto que o Tupac não gostou da forma que eles se aproximaram. Ele tava de costas. E vêm vários jovens na retaguarda dele. Seus mandamor paru e os seguranças dele, logo apontaram suas glocks pros meninos. O Tupac também teve uma reação exagerada com xingamentos. O bagulho ficou doido. Alguns até saíram correndo de medo. O Tupac tava puto com razão, né, mano? Porque um jogador de futebol americano, mesmo sendo um jovem, é alto e forte. Alguns deles eram ex-membros, ou até membros de gangue. Imagina esses caras todos vindo correndo na reta dele. Só quando o Tupac viu que eram apenas crianças, que queriam sua atenção, ele se acalmou. Falou pros que ficaram, pra eles não chegar desse jeito nele. Ele deu um sermão lá sobre o perigo de se aproximar furtivamente das pessoas, conversou com eles de boa, deu autógrafo e foi bom. Quando o ônibus tava partindo, um dos garotos do time gritou, foi por isso que você levou um tiro. Da próxima vez, espero que você morra. O que ele não imaginava é que o Tupac seria baleado mais tarde. Chegando em Las Vegas, o Tupac, o Shug e os Moparu se hospedaram no famoso Luxor Hotel. Essa foto foi tirada nesse hotel luxuoso. Tá marcando ali 7 de setembro, então é óbvio que ele não tava com a camisa laranja mais cedo. Ele foi jogar a alguns quilômetros dali, no cassino do MGM Grand, onde a luta aconteceria, já que ainda faltava aqui umas 4 horas. Depois o Tupac voltou pro hotel e se vestiu com aquela camisa laranja. Daí ele voltou pro cassino com o Frank Alexander e nem esperou os Outlaws, que no caso tinha medo com ele, nesse meio tempo pro hotel, trocar de roupa também. Quem tava era só o Yaki Kadhafi, o Idi Aimee e o Castro. O Tupac voltou a jogar, ficou indo de mesa em mesa, tirou foto com vários fãs, várias pessoas e também ficou circulando pelo MGM acelerado, mano. Às vezes ele deixava o Frank Alexander pra trás ali, tá ligado? Ele tava ansioso esperando o Shug chegar, porque ele queria buscar seus manos dos Outlaws, mas o Shug demorou. Ele não chegava nunca com o Travon Lane, Neckbone e Bantry. O Shug demorou tanto que ficou em cima da hora e não deu pra buscar os Outlaws. E disse que também não tinha ingresso suficiente, então o Tupac teve que deixar seus manos na mão. Nenhum deles tinha telefone ou rádio pra se comunicar. No mesmo local tava o Keith D e o Zip, e também o Orlando e alguns Soussiders. Keith D e Zip, eles foram pra Las Vegas, com seus carros separados. O Zip foi com seu carro acompanhado da Fox Brown, que supostamente era sua namorada, e já pegou até Fitch Evans, antes do Big. O Orlando Anderson e alguns Sousside Crips também estavam em Las Vegas curtindo o fim de semana. Geral foi desarmado porque era apenas mais um rolê em Vegas, como de costume. Tipo, era a tradição os gangsters colar na cidade quando tinha essas lutas gigantes aí. E essa era uma baita luta mesmo. Tipo, todos os hotéis super lotaram, vários carros congestionaram as ruas. Todo mundo queria assistir essa luta. O Keith D e o Soussiders não tinham planos de fazer um drive-by num dos lugares mais movimentados do planeta. Nem o Tupac imaginou que pudesse ser baleado em Las Vegas. Na hora da luta, o Tupac, o Shug, o Frank Alexander e o Bantry assistiram. Enquanto o Trayvon Lane e o Neckbone ficaram do lado de fora fazendo a contenção. Pelo visto não tinha ingresso suficiente mesmo. Foi toda uma superprodução que nem durou um minuto e meio. O Mike Tyson entrou com a música que o Tupac fez o que um dia antes pra ele. E nocauteou o Bruce Seldon no primeiro round. O Bruce até se levantou, tentou uma revanche. Mas logo de início, foi ao chão novamente. Depois ele se levantou e ficou confuso. Foi fim de luta, não tem. A Death Row mal sentou pra assistir a luta e já teve que ir embora. Então sobrou a noite toda pra eles curtirem Vegas, né mano? O Tupac saiu com sangue quente no bagulho. Certo que se tivesse que arrumar KO, ele ia arrumar. O Orlando Anderson, que também tava assistindo a luta. Só que em cadeira separada do seu tio Keith D. Ficou ali esperando eles na entrada. Mais ou menos ali onde ficavam os banheiros, elevador. Mas tipo o Keith D e o Zip, eles já tinham saído e tava esperando ele num bar café. O Trevon Lane viu ele moscando e comentou de canto com seus manos da Malparo. Ali um mano que tentou catar meu medalhão da Death Row. Mas algumas produções sobre o assassinato do Tupac, retratam ele chegando direto no ouvido do Tupac e dizendo Safita. Porque a maioria das testemunhas disseram que foi assim. O mano sofre até hoje com essa culpa de ter influenciado o Tupac a atacar seu suposto assassino. E pelo visto, ele realmente foi influenciador porque ele queria fazer o Tupac iniciar na gangue. Além do Shug, Trevon Lane, o Neck Bonny e o Buntree também bateram no Orlando Anderson. Buntree foi o que mais machucou o Baby Lane. Junto com o chute ali do Shug, vem o do Neck Bonny no final. O Tupac iniciou a briga. Ele e o Trevon Lane foram os primeiros a jogar o Baby Lane no chão. E o Frank Alexander, que era só um profissional, só deu o jeito dele de tirar o Tupac dali. O Shug deu esse chute aí que vocês sabem, né? Destruiu toda a sua vida. Porque ele não tinha escolha a não ser cobrar o Orlando quando visse ele. Mesmo sabendo que o Keith D era tio dele. Após a briga começou um tumulto no MGM. As pessoas que perceberam que o Tupac estava ali começaram a ir atrás dele. Foi na saída que o Tupac encontrou os Outlaws na entrada. Eles estavam indo assistir a luta, mas chegaram tarde, né? Porque a luta nem durou. E a fita que o Tupac não sabia quem era o Orlando. Mas ele sabia da tentativa de roubo da corrente. E também sabia que ele era um Soussider. Que é o que? Um dos subconjuntos dos Krips. Um dos maiores territórios em Compton. Mesma cidade da Moparu. E o Tupac também estava ligado que foi por causa de uma recompensa. Que supostamente o Puff colocou que o Orlando e seus manos atacaram o Trevon Lane. Então, né? Ele foi no sangue querendo se meter em treta de gang. Porque ele achava que ele tinha alguma coisa a ver com isso. O Tupac é sempre mostrado como alguém que ouve e já parte pra cima. Ele ainda perguntou se o Orlando era do lado sul. Daí se ele deu um soco. E o que significa que ele estava nem aí se ele estava socando um Southside com o Tom Creeps. De todos aqueles mano ali de gangue. Logo o único que não era gangsta. Deu o primeiro soco. Um assassino creepy. O Orlando foi flagrado falando com a polícia após ele ser amassado. Mas manteve o código das ruas. Por conhecer o Keith D. O Shug sabia que aquilo haveria consequências. Mas não imaginava que seria na mesma noite. E o Tupac não imaginava que o tio do cara que ele bateu. Supostamente recebeu uma proposta de um milhão pela cabeça dele. E principalmente pela cabeça do Shug. E se for verdade esse boato aí. As coisas aconteceram a favor do Puff. Porque o Tupac acabou agredindo seu suposto assassino. Por causa da tentativa de roubo dessa corrente. E a motivação pra matar o rapper vem dessa surra. O Keith D. E o Eric Von Zipp. Aproveitaram a oportunidade pra fazer. A mão do Tupac naquela noite mesmo. Keith D. Não pretendia retalhar naquela noite. Porque eles não foram armados. Foi aí que o Von Zipp. Passa do Puff Daddy. Diz que tinha arma do Crio. Então eles começaram a orquestrar o plano. E nesse meio tempo aí. Dois nomes aleatórios aparecem. A Fox Brown. Como eu disse pá. Ela tava acompanhando o Zipp. E tipo mano. Ela saiu do carro. Quando o Zipp. E o Keith D. Começaram a esquematizar o plano. Daí quando o Keith D. Saiu do carro do Zipp. Ela voltou. E depois o Keith D. Entrou numa van. Que também tava o Big Meat. Da BMF. Que mais tarde né. Se envolveu na morte do Wolf. Aquele segurança do Puff. Que supostamente matou o Big Jake. E mano. Na van tinha outros Soussiders. Ah tava até o irmão do Keith D. O Kevin Davis. Que eu até falei que era amigo de infância do Easy. Lembra? Mas isso não veio ao caso. Porque essa daí. É aquela famosa van. Que quase desmotivou o Keith D. Em efetuar o plano. Porque Geraldo ali tava com medo. Que o Shug mandasse. E os seus assassinos da polícia. Matar eles depois. Então o Keith D. Decidiu entrar no banco do passageiro. Do famoso Cadillac Branco. Que tava o T. Brown. Vugo Bubble Up. Dirigindo o carro. E o DeAndre Smith. Vugo Big Dre. E o Orlando Anderson. Vugo Baby Lane. No banco de trás. Após agredir o Baby Lane. O Tupac foi pro seu quarto de hotel. Onde tava sua namorada. Que dada a Jones. E a sua prima. Na suíte. O Tupac se gabou da surra. Que ele deu no Southside Creeps. E o mano tava tão eufórico. Que tava com muito calor. Ele nem quis usar colete. Mas ele nem era de usar. Tá ligado? Tu acha que ele ia usar em Las Vegas? Ele colocou logo uma camisa de física verde da Nike. Pra ficar confortável. Parecida com aquela camisa que ele usou no videoclipe. How Do We Wanna. Ele nunca imaginou que morreria ele. Tu acha que ele ia usar colete ali? Um dos últimos momentos em vídeo dele. Foi na calçada do Luxa. Enquanto esperava pra seguir caminho. Como de costume. Tinha várias mulheres a sua volta. Antes de colar no clube 662. Eles ainda pararam na mansão do Shug Knight em Las Vegas. Porque o Shug tinha que trocar de roupa. Depois eles seguiram. 10h55 da noite. O Tupac foi fotografado por um conhecido. Após ele parar numa sinaleira. E essa que se tornou uma das fotos mais icônicas do hip hop. Capturou um nervosismo neles. O que o Tupac não imaginava. É que essa seria a sua última foto. Cinco minutos depois. A BMW deles. Foi parada pela polícia. Foi nessa parada. Que as mina viram o Tupac. E começaram a acompanhar o carro deles. Depois que eles foram liberados. O Tupac convidou elas. Pra colar no clube 662 junto. Clube do Shug. Que ele tinha comprado por 2 milhões. E aquela seria a primeira festa. Após a liberação do Alvará. Até o Mike Tyson iria. Porque era tipo um evento de caridade ligado à luta. Curiosidade mano. É que uma das atrações. Além do Run DMC. Era o Craig Mack. Isso mesmo. O primeiro artista. Que estourou na Bad Boy Records. Que deu o primeiro sucesso pra gravadora. Se o Shug não tivesse sido preso. Craig Mack poderia ter sido. O primeiro artista da Death Row Wish. Tá aí mais um rapper. Que o Shug tirou do Puff Daddy. A fita que esse evento tava sendo divulgado. Há semanas. Qualquer um que quisesse. A cabeça do Tupac. Saberia onde ele ia tá. Tupac tava chamando a atenção. Pelas ruas de Las Vegas. E ele tava tão animado. Que ficou desenrolando com as mina. Com seu corpo pra fora do carro. Keith D. Orlando Anderson. T. Brown e Big Dre. Estavam no Cadillac branco. Em sentido oposto. A BMW. Do Tupac. E do Shug. Quase desistindo de procurar eles. Foi aí que eles viram o Tupac. Pro lado de fora. Falando alto. E decidiram fazer o retorno. Infelizmente. A sinaleira fechou. Na hora errada. Os carros que tava acompanhando o carro do Tupac e do Shug. Deixaram a BMW bloqueada. Sem chance de fuga. No carro da frente. Tava o K-Dubb e o Trayvon Lane. Ambos que estavam envolvidos na briga no shopper Lakewood Mall. Que o Lane tentou levar a corrente do Trayvon Lane. Do lado da BMW. Tava o Bantry e o Neckbone. Atrás da BMW. Tava o Frank Alexander no volante. O Yaki Kadhafi no banco do passageiro. Bem de cara para os atiradores. O IDI Min no banco de trás do Yaki Kadhafi. Ele também tinha uma visão boa. E o Kestro do lado dele. O Cadillac encostou bem na manha. Na faixa sentido pra quem vira a direita na Coval Lane. E na frente do carro deles. Tava as garotas que estavam acompanhando o Tupac. A fita é que o Cadillac nem parou. Por volta o que? Das 23h15. Alguém no banco de trás. Supostamente o Orlando Anderson. Que acabou pegando a arma. Logo após o Big Dre arregar. Isso é o que eles dizem. Duvido. Mas é o que dizem. Então ele pegou. Mesmo com o ombro todo fodido. Ele atirou. Ele foi atirando. Enquanto o carro estava andando lentamente. Foram 13 ou 14 tiros disparados. Pelo menos uns 4. Pegou no Tupac. Um estilhaço pegou na cabeça do Shug. Shug Knight foi acusado de ter feito o Tupac de escudo. Mas provavelmente ele só estava tentando não ser atingido. Tupac sofreu mais danos. Quando supostamente tentou ir para o banco de trás. Diz que ele foi pegar uma arma. Mas é óbvio que isso é caô. Já que os tiros do Cadillac. Estavam vindo de quem estava no banco de trás. E as armas deles. Pelo que eu sei. Estavam no esconderijo ali. Sem nem se achar essas armas. Sem nem se é verdade. E outras. Eles tinham recém sido parados pela polícia. Se tivesse arma atrás. A polícia teria talvez prendido eles. E o Tupac estaria vivo. O Cadillac deu fuga. As garotas que estavam na frente deles. Se assustaram. E fugiram na mesma direção. Os atiradores passaram por elas. Enquanto elas tentavam fugir. Elas acabaram perseguindo. Sem querer o carro deles. Então foram respondidas com balas. Porque o Kiff e o pessoal pensaram que elas estavam atrás deles. Mas o Neckbone e o Buntree. Foram quem perseguiram o Cadillac dos atiradores. Começou uma perseguição em alta velocidade. O Buntree atirou neles. Eles atiraram de volta. Mas no final. O Cadillac conseguiu se perder na noite. E deu uma fuga de sucesso no bagulho irmão. O Shug Knight logo que teve seu carro alvejado. Fez uma conversão aleatória com o carro. Tipo o hospital ficava para o lado que ele estava indo. Eles foram parados pela polícia. Porque o Shug estava chamando muita atenção. A polícia rendeu geral. Eles conseguiram tirar o Tupac de dentro da BMW. Depois ele foi levado para o hospital. Onde ficou por 6 dias. Até que a sua mãe Fanny Shakur. Decidiu deixar ele partir. Dia 13 de setembro de 1996. Nissan Perish Crookes. Foi declarado morto aos 25 anos. Mano. Se o Tupac tivesse sobrevivido. Provavelmente ele seria um vegetal. Tá ligado? E talvez ele nem seria mais Tupac. Já que no seu próximo disco. Que acabou sendo o seu primeiro disco póstumo. Ele já nem se chamava mais Tupac. E sim Macabé. Ele tinha até tatuado no pescoço. E é isso mano. Por causa de uma briga que durou segundos. A Death Row Records. Que valia meio bilhão. Começou a se desvalorizar. Após a morte do maior artista do selo. O Shug né. Ele violou o condicional. Por causa daquele chute no Baby Lane. E provavelmente até o Tupac ia se dar mal. Ele seria preso. A condicional do Shug. Era por causa de um dos primeiros problemas com a lei. Que ele teve no início da Death Row. Sabe aquele tal grupo. Que recusou a música Boys in the Hood. Que lançou o Zee. E deu um futuro para a Ruthless. Poder lançar o NWA. Trouxe a Scooby. E até o Dr. Drake. Iniciou a Death Row com o Shug. Então dois desses mano aí. Cantavam nesse grupo. Que eram irmãos. Eles até aparecem no clipe. Real Motherfuck Dis do Zee. Eles tomaram uma ruim do Shug. Porque um deles. Usou o telefone pessoal. Que o Shug falava lá com o ex-chefão da gravadora. O Harry O. Claro que ele acabou se fudendo. Se tu não sabe quem é o Harry O. Ele tinha um telefone específico. Que ele ligava para falar com o Shug. Que ele estava cumprindo o perpétuo. Mas ele financiou a fundação da Death Row. Ah o cara também financiou a primeira peça da Broadway. Do Denzel Washington. Que se tornou um dos maiores atores de Hollywood. E esse mano além de usar o telefone. Pagou uma arrogância para o dono da gravadora. Esse irmão aí né mano. Foram o que? Espancado. Shug ameaçou eles com arma. Tirou na parede. Isso foi em 92. Os bundão depois denunciaram o Shug para a polícia. E como ele não contestou em 95. Ele foi condenado a liberdade condicional. E esse chute aí no Orlando Anderson. Destruiu tudo que ele construiu. Porque no fim ele foi condenado a 9 anos de prisão. Papo de 10 dias depois. O Notorious Big é assassinado. E dizem que foi a mando dele. Isso é o que a polícia diz né mano. Mas não acredita em documentáriozinho da polícia. Os caras não entendem porra nenhuma de hip hop. E a visão é essa. O Orlando ele conseguiu acabar com seu império da noite para o dia. Depois do ocorrido com Tupac. Como o Shug conhecia o tio do mano. Que eles tinham espancado horas antes. Shug se encontrou com os dois. O Keith Dee e o Orlando Anderson. E pagou 60k para o Baby Lane testemunhar a favor dele. E o Orlando fez isso. Ele disse que o Shug estava sempre parando a briga. Shug meteu essa para tentar se livrar. Mas o juiz não caiu nesse papo furado. No fim o Shug ficou preso até 2001. E durante esse tempo. A Death Row nunca mais se reergueu. Depois que o Tupac morreu. O segundo maior artista Snoop Dogg saiu. O Shug até teve umas cópias engraçadas. Tipo do Snoop Dogg e do Tupac. Teve o Top Dogg. Que soava parecido com o Snoop. Só soava mesmo. A voz não era igual. Esse mano até cantou aleatoriamente. Ele foi colocado aleatoriamente. Numa versão póstuma da clássica All About You. Que até o próprio Snoop Dogg foi substituído. E também tinha o The Realist. Que mano. Tinha a mesma voz do Tupac. E esse pelo que eu sei entrou na gravadora. Quando o Tupac ainda estava. Ele até cantou na som de treco do filme que o Tupac fez. As duas faces da lei. Óbvio que depois que o Tupac levou os tiros ou morreu. O Orlando Anderson logo se tornou o suspeito principal. Óbvio que a polícia suspeitava o cara que teve uma altercação com o rapper horas antes. Babyland chegou a ser preso. Ele foi interrogado e negou o crime. Por falta de provas ele acabou sendo liberado. Enquanto o Tupac estava vivo e após a morte. Orlando foi bastante assediado pela mídia como o principal suspeito mesmo. Deu entrevistas. Ele sempre negou. Com aquele sorrisinho no rosto. Aquela cara de sarcasmo. Ainda dizia que era fã do Tupac. Chegou a dizer que estava em casa quando o tiroteio aconteceu. Mas ele mora em Compton. Como que ele foi de Las Vegas até Compton. Para as fita. Quando Orlando morreu em maio de 98. A imprensa noticiou ele como suspeito de matar o Tupac. Porque não era novidade para ninguém. Daí vem aquela confissão do Keith T mais tarde para o Greg Cady. O mais biscoiteiro. Quanto o assassinato do Tupac. E isso que reforçou ainda mais o que todos já imaginavam. E nessa confissão. O Puff dele foi colocado como mandante. Então supostamente após o tiroteio. O Puff ligou para o Zip. E o Keith D. E perguntou se foi eles. Após o Tupac morrer. O Zip recebeu a metade da quantia. Já que só um deles morreu. E parece que ele gastou numa boate. Dizem que se pá foi a Zip Code. Que é a boate conhecida dele. Que vários famosos frequentam. Então o Mike Tyson. Tá aí mais um mano. Que supostamente tem envolvimento na morte do Tupac. Que o Mike Tyson andava. O Keith D. nunca viu um centavo desse dinheiro. Ele ficou sabendo anos depois. Que o Zip ficou com a grana. Por isso eu fiz esse documentário para vocês. Eu tenho certeza. Que várias pessoas que já ouviram esse boato há anos. Sobre o Puff Daddy. Está envolvido. Esse vídeo trouxe especificamente. Todas as informações. Sobre o suposto envolvimento. Nosso Pidiri. O Pudiri. E de bônus né mano. Eu trouxe também tudo sobre o suposto relacionamento do Tupac. Com a viúva do Big. A Faith Evans. E a famosa altercação quase fatal. Entre o Tupac e o Nas. Que eu sei que várias pessoas. Sempre quiseram saber sobre. Como foi três dias antes. De ele ser baleado. Eu fiz um vídeo especifico para vocês. Deu trabalho demais mano. Sem contar a edição de vídeo. Que tomou muito do meu tempo. Espero que vocês tenham curtido. Deem o meu melhor. Até o próximo documentário. Tamo juntão. Isso é o fim da nossa série. Deixa aquele like para fortalecer. A meta é 5 mil. Se tu gostou comenta aqui. Se quiser reassiste toda ela de novo agora. Segue no insta. Arroba a Lensina Oz. No insta do canal. Falou. Eu fui.